Primeiro, eu vou só ter que votar um projeto e um requerimento, vai ser coisa rápida, e depois a gente inicia já a audiência para discussão, ok? Presidência, nos temos o parágrafo primeiro, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater em audiência pública o projeto de lei 1014, que altera a lei 6.763 de 75 e consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre proporções sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei 1.855, que dispõe sobre tarifas gerais e tarifação na concessionária de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica. Autor, Elismar Prado, relator, deputado Peitinho. Pergunto se está a fazer a leitura do seu relatório. Sim, presidente. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1.855, barra 2015, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição é empígrafe resultante do desacravamento do projeto de lei número 1.716, barra 2011, dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica. Foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Desenvolvimento Econômico, para receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou a matéria e concluiu, por sua judicialidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A aprovação vem agora a essa comissão para análise de mérito, conforme prescreve o artigo 102 do mencionado Regimento. Fundamentação. O projeto de lei empígrafe estabelece normas para cobrança de tarifa pela prestação de serviços públicos estaduais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, acertardamente, que o disposto do projeto de lei em tela só tem eficácia quando aplicado ao setor de saneamento, uma vez que as regras dispõem sobre a concessão do serviço de fornecimento de energia elétrica. São de competência da União. Esta é a razão pela qual não é possível estabelecer o regime de concorrência nesses mercados, motivo que torna necessária a regulação de tais setores de forma a garantir, entre outros, atributos a modicidade dos preços cobrados no consumo final bem. Em Darçai, explica que devido àqueles elevados custos fixos, que por serem fixos e dependem do nível de consumo agregado do bem fornecido, regime de tarifação baseado no conceito de disponibilidade do serviço. A tarifa mínima pela disponibilidade do serviço é um valor constante definido pela agência reguladora após estudos técnicos que visa manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratados com o particular que detém a delegação do serviço público. Assim sendo, opinamos pela aprovação do projeto em análise na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que essa resguarda os interesses do consumidor, preserva o escopo do projeto e não afeta o equilíbrio econômico e financeiro da prestação de serviço. Conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1, 855-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Sem mais, Sr. Presidente. Para a discussão, inserça a discussão. Para a votação, os deputados que estão de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda fase da discussão e votação, a proposição que dispensa a apreciação no plenário. Requerimento 3.404-2019, turno único. Requer que seja encaminhado à Companhia Energia Elétrica, CEMIG, pedido de providências para que se desenvolva ações que elevem o nível de compliance da empresa, especialmente em relação a tratamento e dispensado aos seus consumidores. Autora, Comissão de Assuntos Municipais Regionalizações. Em discussão? Cerca a discussão. Em votação, os deputados que estão ok, permaneçam como estão. Aprovado. Bem, vamos começar agora a parte da audiência, de fato. Vou chamar as pessoas para compor a mesa. Assim sendo, chamo o senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda. Seja muito bem-vindo. Senhor Breno Luiz Matias, advogado da Federa Minas, representando o doutor Emílio. Seja muito bem-vindo. Senhor José Der Cordeiro da Mata, diretor da Associação de Direito Tributário, Abrate. Seja muito bem-vindo. Senhor Aguinaldo Diniz Filho, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo. Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Doutor Emanuele Nunes, coordenadora jurídica da Associação Mineiro de Supermercados, Amis. Doutor Paulo Honório de Castro Júnior, presidente do Instituto Mineiro de Direito Tributário. Seja bem-vindo. Doutor Gabriel Vieira Figueiredo Sapucaia, representante do Instituto Liberal de Minas Gerais. Seja bem-vindo. Doutor Marciano Sebrae de Godói, diretor, presidente do Instituto e Estudos Fiscais. Seja muito bem-vindo. Doutor Flávio Couto Bernardes, advogado e mestre em doutor em Direito Tributário. Seja muito bem-vindo. Doutor Fernando Rodrigues de Bairros, presidente da Associação de Fabricantes e Reis de Freirantes do Brasil. Seja muito bem-vindo. Vindo aí direto do Brasil. Muito obrigado pela presença. Também gostaria aqui de elencar o nome do senhor Nestor, que trabalha com a vice-governadoria. Muito obrigado. E também vários outros aqui que estão na Secretaria da Fazenda também estão presentes. Obrigado pela presença. Consideração inicial, eu tenho que dizer que o projeto 1014 é um projeto que visa manter as alíquotas desse ano e aumentar as alíquotas para os próximos cinco anos. O Estado de Minas Gerais passa por uma situação financeira muito complicada, onde está vindo de um déficit elevado, déficit primário aí, na casa de 15 bilhões. Esse ano acho que está na casa de 13 bilhões, se não me engano. A situação do Estado realmente é muito complicada e tem-se essa tendência de manter a arrecadação através da majoração da alíquota. Eu, pessoalmente, tenho outra visão. Tenho a visão voltada mais para a questão de incentivos à economia, a questão de como juros altos causam diversos desequilíbrios. Enfim, então, a gente chamou o próprio pessoal da Secretaria da Fazenda para poder apresentar como essas contas estão em uma situação precária e por que eles defendem tanto a não perder essa parte da receita nesse momento. E também a gente trouxe alguns representantes aí da doutrina liberal para poder discutir um pouquinho de como que esses impostos majorados por muito tempo fazem mal no mercado como um todo. E, assim, algumas entidades para poder relatar no seu dia a dia os seus apertos, alguns exemplos e por que eles entendem também ali o que pode ser prejudicial para eles no dia a dia um imposto alto. Sendo assim, eu vou conferir a palavra. Também temos deputados aqui presentes. Quero agradecer a presença do Elismar Prado e do Cleitinho, que sempre estão presentes na Comissão do Consumidor, são membros efetivos, mas também o Guilherme da Cunha e o André Quintão, aqui que estão hoje aqui prestigiando aí nossa audiência. Muito obrigado pela presença de todos. Sendo assim, vou passar a palavra primeiro para o Luiz Cláudio, doutor Luiz Cláudio, que aí fica claro como está complicada a situação de Minas Gerais. Por favor, com a palavra. Dez minutos, por favor, tá? Bem, primeiro, queria agradecer, deputado, pela audiência. Mais perto, sim. Queria agradecer, cumprimentar a todos os membros da mesa. Como o senhor comentou, o Executivo encaminhou um projeto de lei para a manutenção da alíquota, tanto da energia elétrica quanto do FEM. Ah, telecomunicações, desculpe, que eu fico da telecomunicações. E o que acontece? É também conhecimento amplo, né? As dificuldades fiscais financeiras do Estado de Minas Gerais e notícia de jornal, o esforço executivo em aderir ao regime de recuperação fiscal. Por quê? Se o Estado está aí há cerca de seis anos com déficits fiscais, déficits orçamentários, para o ano que vem, o orçamento aprovado pela Assembleia, quer dizer, encaminhado, ele prevê um déficit da ordem de 13 bilhões de reais, o que mostra as dificuldades de organização financeira, onde estamos gastando, tipicamente, o maiorismo em despesa folha, ativos, inativos e pensionistas, do que, efetivamente, estamos arrecadando. A arrecadação tributária do Estado, ela se encontra, comparando com outros estados, outros índices que possam trazer algum grau de comparação com outros estados, se arrecada muito bem aqui o ICMS e todos os tributos estaduais. Portanto, a questão a ser tratada aqui na situação do Estado de Minas Gerais é a despesa. Só que isso leva tempo para acertar. São despesas que você não consegue comprimir, não existe hoje legislação norma que permita você comprimir o principal item de despesa, que nos pressiona, que, tipicamente, folha. Então, portanto, temos que dar tempo para que medidas de ajuste, elas possam ter efeito. De pronto, é claro que o Estado não pode abrir mão de uma receita de cerca de 800 milhões de reais, que é quanto esses dois projetos representam, de desencaixe, caso a gente não consiga fazer a manutenção dessas alíquotas para os próximos anos. Para se ter uma ideia da dimensão, isso seria o que o Estado receberia de bônus de assinatura, caso tivesse tido sucesso total os leilões. Vamos torcer para que eles ocorram, o restante ocorra ainda no decorrer dos próximos meses, mas o fato é, é muito dinheiro para o Estado que já se encontra em déficit e que precisa pagar as suas contas de saúde, educação, segurança e etc. Portanto, essa é a razão pela qual o Executivo mandou esses projetos para a manutenção dessas alíquotas. Deputado, é isso que eu tinha para comentar. Obrigado. Vou dar preferência aqui a três nomes, a cinco nomes, que vão ter que sair mais cedo. Então, vou por ordem aqui de necessidade de voo que vão ter que pegar. Então, doutor Flávio Bernardes, por favor, com a palavra. Se o senhor quiser utilizar o microfone ali embaixo. Não, fala. Fala. Fala daqui, olha. Vou pôr para trás. Fala aqui. Desculpa. Fala daqui, fala daqui, é mais confortável. Não. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite à comissão, em nome do seu presidente, deputado Bartô. Cumprimento aos deputados presentes, ilustres amigos. Doutor Agnaldo, cumprimento todos os empresários. Doutor Luiz Cláudio, Marcelo, todo membro da Receita. Queria fazer um breve apontamento em relação ao projeto, se me permite, dentro da perspectiva que foi apontada. A premissa e a motivação está muito claro, que é a questão da manutenção da receita, doutor Luiz Cláudio apontou, isso está na relação do projeto. Quando a gente discute a majoração de uma alíquota ou de um tributo, a indagação que se coloca de início é exatamente qual é o fator determinante para o aumento do ICMS. E você tem o simples aumento para cumprir um custo do Estado e a ideia de desenvolvimento da atividade econômica. Exatamente esses dois âmbitos e essas premissas são muito debatidas nas escolas econômicas. E eu destaquei dois aspectos dessas escolas para que o projeto fosse, ou pudesse fazer uma análise em relação à pretensão. A primeira é do professor Arthur Laffer, que acabou na década de 70, o professor americano, que justifica a curva de Laffer. O que é a ideia dessa curva, sinteticamente? É que a eficiência da arrecadação tributária, ela vai tendo uma crescente até um determinado momento, que é talvez a grande dificuldade prática de se conhecer objetivamente essa instância ou essa questão, que é a partir do qual o aumento da arrecadação tributária não gera mais o efetivo acréscimo de receita. Pelo contrário, ele gera um decréscimo em função da eficiência que deve se buscar dentro da aparelhagem do mecanismo tributário. E de uma forma muito simples. Por quê? Porque há um determinado momento de mercado em que esse custo tributário, ele já não é mais possível de ser repassado sem prejuízo da produção ou da ordem econômica. A partir do momento em que o aumento da tributação prejudica o setor produtivo, há um decréscimo da sua atuação e, ao mesmo tempo, ao invés do acréscimo de receita, eu entro na descendente dessa curva, que é justamente o prejuízo ao setor econômico e aquilo que, ao mesmo tempo, sustenta o Estado e é uma das diretrizes do texto constitucional, que prega a livre iniciativa e a promoção do desenvolvimento econômico como um dos fatores de se chegar a desenvolvimento social, cultural e todos os dali decorrentes. E a segunda, a Escola Austríaca do Pensamento Econômico, bem referenciada em Mises e Hayek, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, que eu vou destacar só um aspecto, naturalmente não concordo com todos os pontos colocados, mas um aspecto importante que a gente chama da neutralidade tributária. Qual que é a ideia da neutralidade tributária? O tributo tem que atingir a sua função. E qual é a sua função? É o custeio, dentro do Estado moderno, do funcionamento desse Estado, sem que tenha prejuízos ou interferências de ordem secundária. Qual que é esse prejuízo ou interferência de ordem secundária? É justamente prejudicar o setor econômico. Então, precisa-se chegar, ele mesmo trabalha a ideia da neutralidade em um determinado momento, dentro de uma ideia utópica, mas exatamente no consenso de que Estado nós queremos, e essa é a discussão, hoje o Estado mínimo já não é mais o Estado mínimo que se coloca desde Smith, Adam Smith, e da doutrina liberal clássica, mas é o Estado mínimo onde o Estado consiga efetivamente entregar as premissas sociais que são garantidas constitucionalmente e é o que se espera, o que o cidadão espera por parte do Estado. Aquilo que não está ligado a esses direitos e garantias fundamentais individuais e sociais, que é o fim maior, sem dúvida nenhuma, do Estado, é um custo que não agrega. Esse custo que não agrega, que é o tamanho do Estado que não se quer, leva necessariamente à sua redução e diminuição, porque não vai ser o Estado diretamente, tem algumas políticas públicas, sem dúvida nenhuma, importantes de redistribuição de renda, mas essa redistribuição e o desenvolvimento tem que vir com o setor produtivo, com o seu incremento de produção, com o acréscimo de acesso ao mercado de trabalho, de distribuição de renda pelo setor produtivo. E é esse, talvez, uma das grandes premissas que deve ser analisada toda vez que se discute uma questão de aumento e, no caso aqui, de permanência de carga tributária. A gente entende a situação do Estado, a situação que não é de hoje, é exatamente, talvez, essa situação que motivou a mudança, tanto no Estado Federal como estadual, da linha de política que vinha sendo adotada. O presidente e o governador eram de uma linha anterior à que se pregava. E é exatamente o que não se espera do Estado, que ele permaneça com a prática de sempre. Qual que sempre foi a prática do Estado? Tem deficiência de caça, vou no bolso do empresário e busco esse custeio sem necessariamente analisar todos os demais aspectos. Sendo que, se estivesse buscando esse custeio e os direitos sociais estivessem garantidos, mas é justamente aquilo que não se vê. Eu continuo com o Estado grande, entendo a preocupação e a colocação do doutor Luiz Cláudio no sentido que é difícil diminuir o tamanho da folha, mas existem vários mecanismos e em vários outros sentidos, como isso é colocado. Eu citaria duas políticas que demonstram como isso se afeta de forma substancial no setor econômico. O primeiro é o e-commerce. Por quê? Porque esses 2% acarretam um aumento direto para o consumidor final que adquire. Então, é muito mais fácil hoje, com a política de distribuição logística que se tem, com a eficiência e esses 2% de custo, você comprar fora do Estado de Minas Gerais do que você comprar no Estado de Minas Gerais, com a carga tributária menor daquela que é praticada. E o setor de combustíveis, tive a oportunidade de muito tempo trabalhar na assessoria do Minas Petro. A gente já vê há bastante tempo o problema dos postos de combustíveis na fronteira, quando o Estado de Minas pratica um ICMS maior que o Estado de São Paulo, principalmente. Os postos de fronteiras todos fecharam, todos quebraram, todos os empregos perdidos, exatamente pelo fato que o principal, talvez, consumidor, que é o caminhoneiro, ele consegue abastecer um tanque e atravessar o Estado sem precisar abastecer no Estado. Então, isso foi um prejuízo, se demonstrou por vários anos e governos também anteriores, como isso afeta o setor produtivo, sem que medidas efetivas tivessem sido adotadas. Há um estudo da Ciamig e um trabalho acadêmico por um economista da FEA, da USP, uma professora de Sorocaba, do setor de etanol, como se o Estado de Minas Gerais diminuísse o ICMS do setor de etanol, como o crescimento daí decorrente, e tem gráficos comparando com São Paulo e o Estado de Goiás, como o aumento decorrente dessa arrecadação cobriria não só a arrecadação que o Estado tem, mas também geraria uma série de benefícios. Política ambiental, diminuição da poluição, política social, aumento de postos de trabalho e você colocaria, nós estamos falando aqui esses 2% e a parte do setor de telefonia, que outros vão tratar mais especificamente, de 800 milhões que estão sendo tirados da circulação da economia e num momento crucial em que as empresas têm uma situação crítica, que poderia estar estimulando o desenvolvimento do setor produtivo e do próprio consumo, e a gente está tendo que deixar isso nos cofres do Estado em prejuízo a essa ideia que é própria do desenvolvimento e que, para mim, são premissas importantíssimas do texto constitucional. E, talvez, só para fechar, elogiar uma política do Estado muito importante, doutor Lês Cláudio, que coloco e que vem acompanhando há algum tempo, em que essas alíquotas, e a gente vê que esses 2% não interferem e que políticas são essas. Cumprimento aqui o Tom Marcelo Hipólito, que é um dos grandes precursores disso no Estado, com toda a sua equipe, que são os RETs, alguns regimes especiais tributários, convalidados pela Lei Complementar 160, em que se faz ajustes. Você descaracteriza o ICMS, mas disso já está sistematizado na legislação, mas em que eu faço um acordo com o Estado, em que eu recolho um percentual do faturamento e esse percentual ele é identificado de acordo com o tanto de arrecadação que eu acrescento aos cofres públicos, em uma política inteligente. Então, quanto mais eu gero de arrecadação de ICMS, porque eu estou desenvolvendo atividade econômica, menor é a minha alíquota. E esse é exatamente, eu acho, o cerne da questão, que o Estado já fez esse estudo. Eu consigo diminuir a alíquota e aumentar a arrecadação como? Promovendo desenvolvimento econômico. E é nessa linha, deputado, que eu li atentamente as observações do parecer desenvolvido, endossando todos os critérios que foram ali debatidos, que é exatamente o momento em que vivenciamos, apesar de juridicamente possível o aumento, ele não está em consonância com as políticas, eu acho, públicas, constitucionais e que seriam apropriadas nesse momento. Eu agradeço mais uma vez aqui o convite. Eu que agradeço. Muito boas as referências colocadas aqui pelo doutor Flávio. Faço só um complemento, doutor Flávio. Quando a gente fala da curva de LAF, a gente comenta sobre a arrecadação ótima, que é o ponto ótimo da arrecadação. E aí seria o ponto onde a gente consegue mais arrecadar. De uma forma bem simples, se você tributa zero, você arrecada zero. Se você começa a tributar 1%, 2%, 3%, você aumenta a arrecadação até você chegar na líquida de 100%, onde a pessoa não é estimulada a trabalhar, porque ela não vai trabalhar de graça, então você arrecada zero. Então, é uma curva que vai e volta. Só que aí o ponto ótimo dessa curva, onde ela começa a voltar, é onde se arrecada mais. Isso seria o ponto ótimo da ótica da arrecadação. Mas também tem vários estudos aí que comprovam que quando você baixa 1% da tributação, você estimula o aumento do PIB. Por favor. Tem nessa linha exatamente um caso clássico, foi da Noruega na década de 80, quando a tributação dos trabalhadores chegou a 80% do que eles ganhavam, tributação geral. Qual que foi o estímulo? O efeito foi reverso. Ninguém mais queria trabalhar ou agregar além daquilo que seria necessário, prejudicando o desenvolvimento econômico. Isso virou um case que demonstra exatamente a base dessa linha. Obrigado, doutor Flávio. Passando agora a palavra para o doutor Fernando da FEBRAS. Doutor Fernando, o senhor quer falar lá embaixo? Onde eu vou? Tem um clico para ser um lugar oficial da tarde. Então, se for falar que é da mesa, eu vou voltar. Você tem uma apresentação? Ah, tá. O senhor Fernando trouxe uma apresentação, estamos vendo aqui com a equipe técnica para ver se coloca na tela. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer em nome da FEBRAS, de seus associados, deputados, Bartô, os demais deputados que estão aqui presentes também, os colegas que já falaram também em relação à situação do aumento da líquida de 2% do ICMS. E, só para fazer uma pequena abertura, deputado, eu acho que o setor de refrigerantes, e vou fazer uma abertura aqui, não vou divergir muito pelo contrário, concordo com o doutor Flávio, só que nós estamos, o setor de refrigerantes no Brasil, e em Minas Gerais também não é diferente, nós estamos abaixo da linha da pobreza. Porque eu separo o setor de bebidas em duas categorias, em dois segmentos, grandes corporações de um lado e pequenas empresas de outro lado. Então, hoje a FEBRAS representa as pequenas empresas de refrigerantes em Minas Gerais. São só pequenas empresas espalhadas por todo o Estado, aí vai de Passa Quatro, Orofino, Pato de Minas, Uberlândia, são alguns dos nossos associados. O setor de refrigerantes, eu posso dizer para vocês que é um dos piores setores a se empreender hoje no Brasil. É humanamente impossível competir nessa situação que está colocada hoje no setor. Nós temos aí 92% do mercado de refrigerantes centralizado em três grandes empresas. 8% do mercado das empresas está nas pequenas empresas no Brasil. Minas Gerais também não é diferente. O que eu venho para cá? E aí você começa a estudar, a entender o que é o setor de refrigerantes no Estado de Minas Gerais. Nós já estamos buscando, junto ao governador, junto à Secretaria da Fazenda, já fizemos inúmeros pedidos de informação para saber o tamanho do montante dos créditos e incentivos estaduais concedidos às grandes corporações do setor. Até o momento, já fazem 14 anos que eu ando liderando o setor, em nenhum momento o Estado de Minas Gerais nos forneceu qual é o incentivo concedido àquela empresa ou à outra empresa. Isso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou concordar, como é que nós podemos concordar com uma líquida de 2%, que se 2% para um é uma coisa e para outros pode ser não ser nada. Não é o caso da... Você vê incentivos anunciados em anos anteriores, que até agora, até de espaçagem, nós fizemos pedido de informação em vários estados, e aqui vai uma curiosidade extremamente interessante, que quando veio a resposta da Secretaria da Fazenda, nos falando que pedimos os incentivos concedidos para a Ambev e para a Coca-Cola, e veio lá como resposta. Não podemos fornecer motivo ultra-secreto. Gente, se é dinheiro público, como que eu vou colocar como ultra-secreto incentivo estadual? Se eu sou uma empresa privada e preciso do público, tudo tem que ser público. Se o dinheiro é público, o público deve ser todas as contrapartidas e assim por diante. Eu vou aplicar uma líquida de 2%, deputado, em um setor e não... no segmento, no mesmo setor, e não vou aplicar em outro. Por quê? Porque você não sabe o tamanho do montante colocado a esses incentivos estaduais. E aí vem o que o colega falou antes. Cadê a neutralidade tributária do Estado? O Estado não está sendo neutro. O Estado está concedendo incentivo por CNPJ, coisa que nós discordamos. Se incentivo estadual tem que ser concedido por setor, e não por CNPJ. E até agora, não só Minas Gerais, mas outros estados, sempre conseguiram, sempre concederam incentivos estaduais por CNPJ. Um CNPJ bonito, vai lá e consegue. Um CNPJ pequeno, lá de Minas Gerais, de Ourofino, que ninguém conhece, não leva. Sempre foi assim. E aí você acaba ficando até um pouco indignado com toda essa situação, porque você acaba não concordando com esse tipo de forma. Então, atualmente, a gente sai de 20, vai até o final do ano, e voltaria até o fim de 2025. Aqui, uma situação que nós fizemos, deu um cálculo que fizemos, pegamos lá, referente Cibal, de Passa 4, Minas Gerais. Para quem não conhece Passa 4, tem 13 mil habitantes, ou pouco mais que isso. É uma cidade pequena, onde essa empresa de Passa 4 é extremamente importante para aquela região. Veja lá. Eu venho fazendo a base de cálculo que está ali em 274, 573. Tiramos isso aí da pesquisa do semestre substituto do Estado. E eu venho vindo, venho vindo, venho vindo. E aí eu venho com outros incentivos. Eu venho com crédito de zona franca de Manaus, que eu já vou falar para vocês também. Eu venho com menos 12, que já tem esse problema também. E eu venho com incentivos. Qual é o montante que eu tenho? Hoje, eu tenho uma alíquota efetiva de 28% para uma pequena empresa e 24% para uma grande empresa, do ponto de vista dos impostos estaduais. Então, se eu aplicar mais 2%, eu elevo para 30%, quase 30% para uma, e não mexo com o outro. Eu não sei em que pé que estão esses incentivos, eu não sei aonde que está colocado. Como é que eu faço para passar aqui? Vamos lá. Bom, o que a gente faz, na verdade, o que a gente pede, na verdade? Revisão dos incentivos estaduais e uma revisão do Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus, eu vou passar aqui um pouquinho na frente. O Polo Industrial de Manaus, que é, aí, para quem não sabe, eu acho que aí inicia-se uma discussão a nível de assembleia legislativa. O Polo Industrial de Manaus, ao que há de mais absurdo hoje, não no Brasil, na face da terra. É inacreditável o que se tem lá. Existem lá empresas de concentrado para refrigerante. Empresas de concentrado de refrigerante, o concentrado de refrigerante é matéria-prima para refrigerante. Enquanto o Passa 4 faz o seu concentrado dentro da sua fábrica, Coca-Cola e Ambev faz o seu concentrado em Manaus. Lá, as três empresas juntas, que seria Ambev, Coca-Cola e Heineken, faturam 10 bilhões por ano, 10 bilhões, e empregam 757 funcionários, para faturar 10 bilhões. Quanto maior é o meu faturamento lá, maior é a minha transferência de crédito para dentro do Estado de Minas Gerais. O que é que faz com isso? A partir do momento que eu transfiro o crédito de CMS para dentro do Estado de Minas Gerais, e eu sou capaz de dizer, e faço um apóstolo com um amigo, que o ICMS da operação própria, Coca-Cola e Ambev, não pagam. Por que não pagam? Porque vem Manaus, é suspenso em 90,25, mas transfere 100% dos 12. E aí começa a tirar o problema. Por que eles não pagam o ICMS da operação própria? Eles pagam, sim, ICMS substituto. E mesmo o ICMS substituto, é secretário, nós temos que fazer uma conta, porque quanto maior é a minha saída da fábrica, menor é o meu recolhimento ICMS substituto. Ora, eu trago aqui para os senhores, a partir do momento que a Secretaria da Fazenda, do Estado, começar a olhar Manaus com outros olhos, está ali o problema. Olha, eu estou trazendo para o Estado de Minas Gerais 240 milhões de oportunidade. IPI, Coca-Cola e Ambev, não recolhe um centavo de IPI no refrigerante. Se eu não recolho um centavo de IPI no refrigerante, significa que eu não consigo separar ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios. Minas Gerais está lá, 39 milhões só com IPI. ICMS, ICMS, a mesma coisa. Eu sou suspenso em 90,25, 152 milhões de reais. IRPJ, Imposto de Renda, o Brasil inteiro renuncia a 1,2 bilhão e Minas Gerais perde, a partir do momento que eu não recolho aquele Imposto de Renda, em 47 milhões. Só para você ter uma ideia, quando você fala em Imposto de Renda, também é outro absurdo, vamos falar, às vezes até fica um pouco chateado, deputado, porque a gente se empolga um pouco com essa situação, e fica assim, injuriado. Enquanto o deputado tem lá uma base de cálculo de 10 mil reais em função da sua renda, e se nós tivéssemos uma líquida de 25%, o amigo pagaria 2.500 reais de imposto. Quando eu vou para dentro da Zona Franca do Manaus, eu tenho a mesma, levando hipoteticamente, os mesmos 10 mil, eu reduzo essa base de cálculo em 75%, a base de cálculo passa a ser 2.500 reais. Eu aplico a mesma líquida do Imposto de Renda, ou o senhor vai pagar 750 reais de imposto. Gente, é aí que eu falo, é humanamente impossível você concorrer no setor de refrigerantes em Minas Gerais, em função dessas aberrações. Eu não tenho outra classificação a dizer que isso aqui é uma aberração da natureza. Alguém inventou essa situação, existe uma discussão muito grande junto com a Receita Federal, já estamos há 14 anos lutando, e agora chegou a vez de nós começarmos a espalhar essa notícia para os estados e começar a fomentar essa discussão. Se você tem que concorrer no mercado, nós queremos viver num mundo liberal, sim, mas eu tenho que refazer, voltar para trás e buscar as minhas injustiças. Nós estamos muito, a desigualdade é tão grande do ponto de vista setorial, que você fica indignado. Por que as pequenas empresas não conseguem sobreviver, não conseguem concorrer no mercado? Deveria ser igual, neutro, e você não consegue fazer praticamente nada. Então, assim, eu não consigo investir, eu, quando faço meus investimentos, eu faço sem investimento intervenção no Estado, o Estado não me ajuda, eu bato lá e ele não me ajuda, ele não me fala quanto o meu concorrente tem de incentivo, ele simplesmente esconde e fala que é ultra secreto, eu não posso mostrar nada, não posso falar nada, é sigilo fiscal. E isso chega uma hora, que há uma necessidade profunda de fazer, enxergar o setor de refrigentes de Minas Gerais de forma diferente. Se nós aplicarmos, deputados, com certeza, essa, na verdade, essa 2% vai recair, sim, aos pequenos fabricantes. Os pequenos fabricantes do Estado de Minas Gerais serão os únicos do setor de refrigerantes que vão recolher e pagar essa conta. Grandes empresas que estão bem abaixo da linha do Simples, acreditem, o Simples tem uma líquida, se não me engano, de 12%, 13%, efetivo. Grandes corporações do setor de refrigerantes têm uma líquida menor que o Simples Nacional. Nós já fizemos N cálculos, e é que não dá para apresentar aqui em 10 minutos. Eu precisaria de mais tempo para falar de todo o setor de Minas Gerais, falar do setor de refrigerantes de Minas Gerais, mostrar para vocês todas as discussões que existem e os problemas que tem nesse setor. Não dá, nós não podemos, é claro que a gente sempre tem uma preocupação com carga tributária, porque você tira efetivamente dos empresários, você passa para o Estado, o Estado não faz, com toda sinceridade, ele não faz o seu papel, porque ele não te entrega quando você questiona ele sobre os incentivos, ele recorre, ele acha soluções, e não te entregar o que é. Agora, você tem que saber, se é uma parte pública, você tem que saber. O aumento da carga tributária, piora a desigualdade setorial, a perda da capacidade de concorrência, e tenho certeza, nós já estamos em poucas fábricas, nós éramos em 850 fábricas no final dos anos 90, hoje estamos em 238, e Minas Gerais perdeu muita fábrica também. Por quê? Porque justamente dessas diferenças de tributação, as diferenças de concorrência. Bom, para finalizar, eu gostaria mais uma vez de agradecer e dizer que vocês estão extremamente de parabéns, nós temos sim que debater esse tipo de assunto, mas também temos que chamar a Secretaria da Fazenda, o governador, para explicar onde é que está o incentivo e de que forma que foi dado esse incentivo aos demais concorrentes do setor. Nós temos que abrir toda essa situação, se deixar para o empresário concorrer de forma igual, sem que o Estado coloque o seu dedinho lá e diga, Coca-Cola, você vai ser favorecida pelo Estado. Pergunta, será que Coca-Cola precisa mais que aquela empresa Cibal lá de Passa 4? Ou a de Ourofino, ou de São Gonçalo de Sapucaí, ou de Uberlândia? Quem que é o grande e quem que é o pequeno? Eu, em Brasília, chega uma hora que eu estava lá falando, fizemos o lançamento da nossa frente parlamentar, e até não sei se foi o Hélio do Prado que falou. Engraçado que você só vem aqui pedir igualdade. Pois é, eu, como pequeno, podia vir bater pedindo incentivo. Não, eu só estou pedindo igualdade. E a coisa mais difícil de você promover nesse país é a igualdade dentro do setor de bebidas. É praticamente impossível. Você briga com grandes forças, forças que vão do além, na verdade, e você acaba sempre prejudicado. Eu quero dar mais uma vez, para finalizar, dar os parabéns aos deputados, ao Bartô, aos demais colegas, falar que estão de parabéns, e dizer que nós estamos na FEBRAG, estamos à disposição, podem nos convocar, que nós queremos sim participar de outras audiências públicas, para que possamos expor o nosso setor. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Fernando. Tercei uma consideração com relação a pequenas empresas, que quando a gente tem um aumento de imposto, no caso, isso aqui está vindo num aumento, mas, na verdade, a manutenção da alíquota atual, para aumentar para os próximos cinco anos, mas, quando você pega um aumento de imposto, no primeiro momento, quem tem aquele custo para si são as empresas. Até elas repassarem nos preços, até virem chegar até o consumidor, leva-se a um prazo. Então, nesse curto momento de prazo, onde o custo recai sobre a pequena empresa, tem-se discutido bastante como que isso prejudica algumas que não conseguem competir, porque a grande empresa, ela consegue alferir aquele custo a mais, por mais tempo, ela consegue segurar aquele custo por mais tempo, e a pequena empresa acaba tendo problemas, e pode até perder competitividade, assim, fechando as portas. Tem-se muito discutido a respeito disso também. Antes de passar para o próximo orador, quero só dar aqui boas-vindas também para o Gaspar e Edilson, que representam a CDL, e sejam muito bem-vindos aí. Com a palavra agora, o doutor Paulo Honoros. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Bartô pelo convite, cumprimentar a todos os meus colegas, o doutor Luiz Cláudio, que eu cumprimento todos os demais membros aqui da Secretaria de Fazenda. Para mim é um prazer poder dialogar com vocês e apresentar aqui alguns dados, para a gente poder refletir sobre esse projeto. Então, tenho uma apresentação. Obrigado. Então, foco aqui o PL 1014-2019. Queria começar com o óbvio, apresentando o objetivo e o porquê se declara querer alcançar esse objetivo. O objetivo do PL 1014 é manter a alíquota de ICMS sob a prestação de serviços de comunicação em 27% por mais um período. Ao passo que, se não houvesse esse projeto de lei, ela, obrigatoriamente, forçosamente, seria reduzida para 25%. E qual é a justificação apresentada em relação especificamente a esse ponto, no qual vamos deter aqui na apresentação? Justificação é, abre aspas, alinhar a tributação do setor de comunicação com a que tem sido praticada em outros Estados-membros. Então, vamos ter que conferir se essa justificação está correta. No contrário, a legitimidade pela qual se pretende fazer a alteração, vamos dizer, inexiste. E o que a gente vê? Seis Estados, atualmente na Federação, praticam a alíquota de 25% sobre comunicação, que seria, ou será, inevitavelmente, dado o prazo que esse projeto tem para ser aprovado, será, de 25%, e é exatamente a alíquota em que seis Estados da Federação praticam, em relação ao serviço de comunicação. A alíquota pretendida, aquela que se pretende manter pelos próximos anos, que é de 27%, é uma alíquota, vamos dizer, de dois Estados da Federação, incluindo Minas Gerais. Então, será que é possível mesmo falar em alinhamento? Os demais Estados praticam alíquotas mais gravosas, inclusive em relação à tributação do serviço de comunicação, o que vem sejando, inclusive, um contencioso para o Supremo Tribunal Federal, vamos abordar esse ponto também. Mas o fato é, se queremos nos alinhar, esse alinhamento, certamente, não é por meio da alíquota de 27%. E um outro ponto que justifica esse aspecto é o seguinte, o setor do serviço de comunicação engloba, em larga escala, diversos players, diversas atividades. A parte do serviço de comunicação que mais cresce e aquela onde se verifica maior competitividade é aquela do serviço de comunicação multimídia, onde justamente estão verificados players de pequeno, médio, porte, em detrimento daqueles, vamos dizer, grandes campeões do serviço de comunicação que nos recordamos quando pensamos no tema. Aqui, há uma infinidade de empresas desconhecidas que têm atuação local, municipal, como veremos aqui em diante. O Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, no acordo que está destacado ali, conceitua, de forma muito ilustrativa, para os fins dessa audiência, serviço de comunicação multimídia como internet banda larga. É exatamente esse o conceito. quem aqui é do interior, especialmente das cidades pequenas, deve saber que no interior não se contratam as grandes para serviços de banda larga. No interior, a gente contrata empresas pequenas, normalmente uma empresa da própria cidade. E como que Minas Gerais trata hoje os serviços de comunicação multimídia? O tratamento é aquele que está descrito na consulta de contribuintes 238 de 2015. é o tratamento normal para serviços de comunicação. Ou seja, um setor que é majoritariamente composto por empresas que têm, vamos dizer, uma necessidade de receber determinados incentivos para crescer, empresas que, em grande quantidade, estão enquadradas nos limites do Simples Nacional e que enfrentam grande dificuldade de sair desse limite e enfrentar, depois, o regime normal de tributação. existe em Minas Gerais um incentivo que é praticamente inaplicável em relação aos provedores puros de internet, inclusive sequer incide CMS sobre esse tipo de atividade, já simulado pelo STJ. E, justamente, Minas Gerais precisou responder diversas consultas desse tipo de contribuinte do setor, indagando se o benefício de redução de base de cálculo que é previsto exclusivamente para os provedores clássicos de internet, que não praticam serviço de comunicação, que é serviço de valor adicionado, se esse incentivo seria aplicável também ao serviço de comunicação multimídia. A resposta do Estado tem sido contundente, não se aplica. E não se aplica, e aí a gente estava falando de alinhamento, não se aplica a despeito do que se faz em diversos outros estados. Então, temos ali o exemplo de 11 estados da federação que, mediante convênios acordados com o CONFAS, chegaram a líquidos de até 10% do ICMS sobre esses mesmos serviços de comunicação multimídia. Em Minas Gerais, com o PL 1014, pretende-se praticar uma líquida de 27% sobre esses serviços que são tributados em outros estados a 10%. Então, não há realmente alinhamento exatamente no ponto onde há maior competitividade. Sobre competitividade, importante dizer, só em Minas Gerais há 825 empresas que foram autorizadas pela Anatel a operar serviços de comunicação multimídia. Isso representa 11% do total brasileiro, que já beira os 8 mil agentes de comunicação desse setor. Segundo os dados da própria Anatel, que eu obtive ontem, 43,5% dessas 825 empresas de Minas Gerais estão enquadradas no Simples Nacional. O que será que estão fazendo as outras quase 60% de empresas? Lutando, talvez com planejamentos tributários, que o Fisco tem dificuldade de aceitar, como demonstra, inclusive, aqueles dados que eu obtive de 2013 a 2019. Todas as consultas de contribuinte respondidas pela Secretaria de Estado de Fazenda a respeito do tema ICMS Comunicação foram relativas ao Serviço de Comunicação Multimídia. E, no mesmo período, de 18 acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, 17 deles se referem a discussões sobre serviços de comunicação multimídia. Que discussões? Segregação de base, parte da base, o contribuinte entendia que era SVA, o Estado discordava, quer dizer, numa tentativa do contribuinte sobreviver na alíquota de 27%. E isso gerando contencioso tributário para o Estado de Minas Gerais. para mostrar a representatividade e o crescimento do Serviço de Comunicação Multimídia. De 2015 até 2019, esse setor que ali nas colunas laranja e cinza tinha uma representatividade de 12% frente ao market share total do Brasil sobre o assunto, já chegam hoje a 28% em apenas quatro anos, escondados em setembro de 2019. quando olhamos para os municípios pequenos, cidades com menos de 100 mil habitantes, mais de 60% do consumo de internet banda larga é de serviço de comunicação multimídia. E esse volume vai, vamos dizer, decrescendo à medida que a população das cidades aumenta. Então, isso mostra a relevância dessas pequenas empresas, dessas médias empresas, dentro do cenário econômico local, justamente aquelas que mais sofrem com a tributação gravosa que é incentivado em outros estados. E aí, por fim, só para concluir, nós estamos falando, isso é preciso ser dito aqui, de uma alíquota que já não é a alíquota padrão do Estado de Minas Gerais. A alíquota padrão do Estado de Minas Gerais é de 18%. Nós estamos falando de uma alíquota que já era de 27%, que se pretende manter em 27%, e, se não aprovado o PL 1014, retornará a 25%, já uma alíquota gravosa. O Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse expediente em razão do ICMS ao imposto seletivo, em razão da essencialidade do bem ou do serviço. Quanto mais essencial for o bem ou serviço, menor deveria ser a sua alíquota. E esse ponto já conta, inclusive, nesse recurso extraordinário com reflexão geral reconhecida que será julgado pelo Supremo, com o parecer do Procurador-Geral da República no sentido da inconstitucionalidade da alíquota majorada. Ela deveria ser, no mínimo, 18%. E aqui nós estamos discutindo se ela pode ou não retornar para 25%. Bom, senhores, com essas considerações, apresento aqui as minhas conclusões. Primeiro, esse alinhamento anunciado no PL 1014, na mensagem que eu acompanho o PL 1014, não é verdadeiro. Especialmente quando olhamos para o serviço de comunicação multimídia. 11 estados da federação praticam alíquotas muito inferiores, inclusive a de 25%, que seria o resultado da não aprovação do PL. E há, sim, como já foi mencionado anteriormente aqui nessa audiência, a questão do ponto de tributação ótimo. Será que, se o Estado incentivasse, como incentivam outros estados, essas pequenas e médias empresas a sobreviver nesse mercado, não haveria até mesmo um aumento de arrecadação pelo desestímulo a determinados tipos de planejamento tributário que o próprio Fisco Mineiro hoje já combate, como demonstra aqueles dados do contencioso administrativo? E, ademais, não podemos nos esquecer que nós estamos falando de uma alíquota já objeto de pronúncia, de controvérsia, pronúncia de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, com o parecer do PGR pela inconstitucionalidade. Então, com essas considerações, eu endosso integralmente o parecer do deputado Bartô, no sentido da não aprovação desse projeto. Agradeço. Ok, muito obrigado, doutor Flávio. Doutor Paulo Eleonório, desculpe. Agora eu vou chamar o doutor Breno Matias, do Federal Minas. Por favor. Fica boa tarde, doutor Breno. Boa tarde. Cumprimento o iluso deputado Bartô e faço na sua pessoa os demais cumprimentos aos demais deputados presentes e aos demais membros da mesa e todos aqui presentes. Primeiramente, deputado Bartô, eu queria salutar a forma como o secretário Luiz Cláudio até pronunciou aqui a questão do próprio projeto de lei, a composição de receita que pode chegar em torno de manutenção de R$ 850 milhões, conjuntamente com a questão financeira do Estado. Então, o projeto executivo, esse projeto de lei vindo do Poder Executivo busca essa manutenção e com o quadro financeiro do Estado gravoso também. Então, são esses dois viés. A manutenção desses valores e, por outro lado, também, a carga tributária. Os empresários não aguentam mais. Essa é uma discussão que a Federal Minas busca discutir sobre essas questões da carga tributária. Em razão disso, normalmente, quando recebemos esses convites, deputado, o Conselho Tributário da Federal Minas se reúne e propõe algumas questões argumentativas, mas não houve tempo hábil. Então, com essas duas questões que se colocam contrapostas, questões financeiras do Estado, mas também a carga tributária Federal Minas resolve se abster sobre isso. Eu quero deixar aqui e pedir escusas também pela ausência do presidente Emílio, mas, por conta dessa questão, vai se abster nesse primeiro momento. Obrigado. Sem problema, imagina. Obrigado a vocês poderem estar presentes, ao menos. com a palavra agora o doutor Marciano, presidente do Instituto de Estudos Fiscais. Fique à vontade, doutor Marciano. Boa tarde, senhores deputados, senhoras e senhores. Eu venho aqui representando o Instituto de Estudos Fiscais e vou falar sobre o parecer, melhor dizendo, o projeto de lei que foi enviado para o parecer dessa comissão. Há algumas medidas que parece que não há controvérsia em relação a elas, são medidas relativas ao Conselho de Contribuintes, a possibilidade de o Executivo reconduzir alguns conselheiros fazendários, parece que isso não gerou nenhuma polêmica. Há também uma questão relativa ao parcelamento, quando há dois devedores e um deles pratica o parcelamento, se haveria ou não uma suspensão da possibilidade de execução do crédito. Acho que essa questão também não é colocada como controvérsia. O que há de controvérsia aqui são duas medidas, pelo que eu pude entender. Uma é a manutenção da alíquota majorada do ICMS de 27% sobre o serviço de comunicação e a outra é a manutenção da alíquota adicional do Fundo de Combate à Pobreza. Nos pareceres às outras comissões, há uma concordância com essas medidas e no parecer dessa comissão, houve uma discordância em relação a elas. Bom, então, eu vou me pronunciar aqui sobre essas duas questões. Na apresentação que me antecedeu, do doutor Paulo Honório, ele disse que não haveria propriamente um alinhamento nessa subida do ICMS de 25% para 27%. O que o Executivo quis dizer é que a maioria dos estados cobra uma alíquota superior a 25%. Então, nesse sentido, eu consigo entender a lógica do Executivo de dizer que, ao passar a alíquota para 27%, a alíquota estaria mais alinhada com a normalidade dos estados que cobram mais do que 25%. Então, nesse sentido, há, sim, um alinhamento. Mas, o que eu quero dizer é que a alíquota de 25%, que seria mantida, caso o projeto não seja aprovado, a alíquota volta para 25%. A alíquota de 25% já é uma alíquota alta. E é preciso dizer que ela é cobrada por dentro. Tem uma forma de calcular a alíquota do ICMS, então, os 25% aí compõem a própria base de cálculo. Se nós examinarmos o preço das comunicações e vermos quanto que é o ICMS por fora, ele vai dar 33%. Então, por um lado, é verdade, o fisco tem razão que 27% é uma alíquota mais alinhada com a normalidade dos outros estados. Mas essa normalidade é muito alta, realmente. Então, hoje em dia, ficando em 25%, do que nós pagamos de conta de serviços de comunicação, um terço corresponde ao ICMS e dois terços correspondem à tarifa sem o ICMS. e o fato é que a política tributária dos últimos anos tem levado a que os estados com problemas fiscais cobram uma alíquota muito alta de comunicação. Então, nesse sentido, eu sei que o Estado está contando com isso e é verdade que a alíquota mais alinhada aos outros estados seria uma alíquota mais alta. O que eu coloco, o que fica a ponderação dos deputados é se realmente é justificável que nós tenhamos uma alíquota de 27%, o que vai dar quase 40% se for pelo cálculo por fora. Então, se nós vermos quanto nós pagamos de tarifa, por exemplo, 100, uma alíquota de 27% por dentro corresponde a 40 reais comparativamente a essa alíquota de 100. Então, realmente me parece que a alíquota de 25% por dentro já é uma carga muito alta e que, apesar do Estado depender disso, eu não considero que ela deva ser aumentada para 27%. A outra questão é o Fundo de Combate à Pobreza e, no parecer, que foi dado nessa comissão, foi observado que também no caso do Fundo de Combate à Pobreza não deveria ser, não deveria ocorrer a sua prorrogação. Aqui eu sou de um posicionamento contrário. O Fundo de Combate à Pobreza, pelas informações que eu tenho, gera uma arrecadação muito relevante de algo em torno de 700 milhões de reais por ano e, pelas informações que eu tenho, os recursos são aplicados prioritariamente na área de educação, transporte escolar e na área de assistência social, centenas de milhões de reais. Então, nesse sentido, ainda que seja relativamente ruim essa história de sempre ficar prorrogando as coisas, mas, se você tira do Estado 600 e tantos milhões de reais que hoje estão indo, segundo informações da Secretaria do Estado da Fazenda, majoritariamente para transporte escolar, para gastos de assistência social no Estado inteiro, acho que isso causará para a população que faz uso desses serviços um prejuízo muito grande. E essa alíquota adicional de 2% incide sobre produtos supérfluos. Se nós pegarmos ali a lista de produtos supérfluos, realmente, os produtos que estão ali, ali tem perfume, ali tem, por exemplo, produtos energéticos para pessoas que fazem dinástica, enfim, está aqui, perfumes, alimentos para atletas, telefones celulares, etc, etc. Então, no caso do fundo de pobreza, me parece que realmente deveria ser mantido. E, finalmente, eu faço a seguinte ponderação. A questão da curva de Laffer, me parece que é feito um sobreuso da questão da curva de Laffer. A curva de Laffer é uma construção teórica importante, mas, para eu dizer que nós estamos no momento da curva de Laffer, que um aumento de arrecadação vai gerar perda de arrecadação, é preciso uma pesquisa econômica muito profunda. Me parece que se faz uso da curva de Laffer, por um lado, um uso excessivo, não necessariamente se eu aumentar um tributo hoje, a arrecadação vai cair, não necessariamente. A curva de Laffer, eu não quero negar que ela exista. Eu estou dizendo que, para nós verificarmos onde nós estamos na curva de Laffer, é preciso que haja um estudo maior. E, nesse caso aqui, do Fundo de Combate à Pobreza, o adicional já está sendo cobrado há muitos anos. Então, quando você compra um celular, quando você compra isso, quando você compra a lista de produtos, você já paga essa alíquota adicional. Então, nós não estamos falando de aumentar 2%. Nós vamos, se o projeto for aprovado, esses itens vão ser mantidos. Então, eu não devo dizer que vai haver uma sobreposição. Então, me parece que, realmente, o correto seria que o Fundo de Combate à Pobreza fosse utilizado para gastos realmente mais direcionados, realmente, ao combate à miséria. Mas, do jeito que eles estão sendo direcionados hoje, já me parece que dá-se uma mão nisso e retirar esse valor de R$ 800 milhões numa situação como nós estamos vivendo, me parece que não seria a melhor alternativa. Então, de todas as medidas do projeto, eu venho aqui dizer que, na minha opinião, a única que não deveria ser aprovada seria a da manutenção da alíquota do serviço de comunicação em 27%, mesmo reconhecendo que 27% é mais alinhado aos outros estados do que 25%, porque os outros estados cobram muito. Agora, pensando, inclusive, nas pessoas que precisam mais, essas pessoas que pagam a conta de telefone, que é virtualmente toda a população, você dizer que 40% do que elas pagam deve corresponder ao ICMS me parece realmente muito excessivo. Isso sem pensar nas empresas, a questão das empresas também coloca uma outra questão, que é um insumo importante, que gera inflação, mas, pensando só nas famílias brasileiras, dizer que, do que elas vão pagar da conta de telefone, de telefone celular, ou o que seja, olhando só a tarifa e do lado o ICMS, dizer que tem que ser 40% o ICMS da tarifa, é sem precedentes internacionais, realmente configura uma situação que não se justifica, na minha opinião. Nesse sentido, eu peço muito, fiquei muito honrado com o convite, agradeço ao convite que me foi feito, espero ter contribuído de alguma forma com os trabalhos dessa comissão. Com certeza, a ideia é justamente essa, chamar pessoas de diversos setores, aqui está o doutor Marciano, que representa os estudos fiscais, então, institutos de estudos fiscais, então, muito bem, tem um lado dele. Apenas para poder, assim, dar algumas questões ali da fala do doutor Marciano, muito interessante esse ponto de vista sobre os 25%, quando são cobrados por dentro, eles representam 33% por fora. Para facilitar essa conta, você tem 100%, se você tira 25%, você cai para 75%, só que os 75%, para voltar para 100%, são 33% de 75%, e aí, que compõem 100%, ou seja, 25% de 75% representa um terço. Com relação à curva, e lembrando que, isso só diz respeito ao ICMS, no Brasil, nós temos 67 tributos, mais 97 obrigações acessórias, que não só aumentam o custo do tributo, do imposto colocado em todos os serviços e produtos, como também complicam a vida do empreendedor para poder pagar eles e entender o que está sendo feito. E a curva de Laffer, por muito tempo se debateu qual seria o ponto ótimo da curva de Laffer, e o estudo mais renomado é do Homer & Homer, onde ele estabeleceu que seria 33%, e ali ficou meio que unanimidade entre os economistas que ficariam até ali, só para poder dar um detalhe. Com relação ao fundo da pobreza, a gente tem dados aqui de receita, esse imposto, ele foi criado em 2011 e passou a ser cobrado em 2012, só que em 2011 caiu só em três produtos, que seriam cervejas, cigarros e armas. E aí, em 2015, na renovação, foi crescido mais os refrigerantes, rações de pet, perfumes, alimentos para atleta, telefones, celulares, cama, fotográficos, equipamento para pesca e equipamentos para som. E aí, com isso, a gente tem a arrecadação do fundo, que saiu de 115 em 2012, deu um pulo para 503 milhões em 2016, visto que a lei que passou em 2015 só pode ser cobrada um ano para frente. Em 2018, foi 630, e o estimado para 2019 seria, é 2018, 630, no 2019, nós temos parcial, mas o estimado para 2020 seria de 850 milhões. Então, apenas para ter informações sobre essas questões levantadas aqui. Agora, com a palavra, eu estou deixando os convidados falarem primeiro, caros deputados, porque aí a gente tem embasamento técnico, da visão técnica de cada um, e assim facilita até mais para a gente poder nos posicionarmos. Sendo assim, o próximo a falar será o senhor José Oder, que representa aqui o presidente da Associação Brasileira de Direitos Tributários, Abrad. Boa tarde, senhoras e senhores, cumprimento o deputado Bartô, demais parlamentares, autoridades, aqui presentes, a contribuição rápida, já que os colegas que antecederam já expuseram todas as razões técnicas com relação ao PL 1410-14, o que tem como objetivo a manutenção da receita tributária, a título de arrecadação tributária para garantir a autonomia financeira do Estado no momento de crise que já é notória, mas é importante destacar a transferência desse ônus financeiro ao consumidor final no momento que também há uma desaceleração da nossa economia e é importante fazer uma análise quantitativa para verificar nessa atualidade o impacto que isso causará na manutenção por um curto período já demonstrado aqui que já se esperava uma alíquota, mantendo a alíquota de 20, objetiva 27%, mas a manutenção da alíquota e a redução dela a 25 já é uma alíquota significativa e com isso representa de certo modo dentro da expectativa hoje da nossa economia com o objetivo de aceleração dessa economia é importante repensar dentro dessa questão dessa análise do impacto financeiro que a aprovação desse projeto pode causar. Muito obrigado. Obrigado a você, José Helder. E eu gosto muito de falar que o empresário ele não quer sonegar, ele quer pagar o tributo, porque sonegar você implica um passivo tributário, você se coloca numa situação que não é, vamos falar, ética ou moral e, sendo assim, o empresário sempre busca estar ali pagando os tributos. Uma vez que ele entende, isso é até um estudo de Harvard, que eu estou colocando aqui, uma vez que ele entende que a tributação é injusta, ele moralmente atenua a questão para poder sonegar, ele começa a entender que sonegação é defesa, aquela questão do se imposto é roubo, sonegar é o direito de defesa. Então, ele começa a sonegar. E aí, o problema dessas questões que, lembro, você está falando que gera um desequilíbrio de mercado no longo prazo, é que as empresas que começam a sonegar, elas começam a ter uma competitividade muito maior, elas aprendem um caminho da sonegação, eu acho que todo mundo aqui tem conta em banco, e por mais que a gente fique bravo ali na conta em banco e pense em mudar para outro banco, a gente tem que trabalhar de custo de menu, de alterar de um para o outro, a gente acaba não fazendo, mas chega uma hora que a gente fica com tanta raiva que a gente acaba mudando e muda de vez, uma coisa do empresário, ele pretende não sonegar, mas uma vez que ele começa a ficar tão inquieto com aquela situação e passa a sonegar, ele aprende o caminho da sonegação e não volta mais. E aí vem o refis, para poder premiar o sonegador que já tinha o ganho de competitividade e já ganhou o mercado na frente. Nós temos aqui a média de um refis a cada dois anos, que é isso considerado todas as entidades da federação, municípios, estados e União. Então, assim, esse acaba causando desequilíbrio no mercado. Vou passar a palavra para o doutor Elisbar, o deputado pediu para falar antes de acabar os convidados, porque ele vai ter que se retirar. Ah, você vai ser o primeiro depois dos convidados? Ah, tá, pensei que você queria falar agora já. Com a palavra, então, meu querido amigo, doutor Agnaldo Diniz, da Associação Comercial da Empresa de Minas. Pessoal, muito boa tarde, deputado Bartô. Agradeço o convite, senhores membros da mesa, deputados. Eu cumprimento em nome do doutor Luiz Cláudio Gomes e todos os demais presentes. Pessoal, nós tivemos uma oportunidade, eu, no longo da minha vida, ser presidente de uma empresa. Essa empresa teve o alvará de funcionamento, imagine, assinado para o Dom Pedro II. A empresa tem hoje 147 anos. Loucura. É uma das SA mais antigas do país. Eu fui presidente dessa empresa, empresa na família, durante mais de 20 anos. e tive participações por esse Brasil afora, na nossa entidade nacional do setor, chamada BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Eu presidi lá por seis anos e hoje eu estou ajudando o pessoal na Associação Comercial de Minas. Tudo que foi dito aqui pelos que nos antecederam, eu entendo da mais alta relevância. O doutor Luiz Cláudio esteve conosco na Associação Comercial e ele apresentou um quadro que não é novidade, não é surpresa para ninguém. Mas o seu trabalho, doutor Luiz Cláudio, os números, o que o senhor nos deixou, realmente é preocupante. Falarmos da conjuntura fiscal do nosso Estado e por extensão da maioria dos estados do país, por que não falar o país, é lugar comum. Então, a gente sabe realmente que está uma situação dificílima. Isso é sabido. Mas eu sou daquelas pessoas que entendo, deputado Bartô, que você tem que gerar receita com o crescimento. Nós precisamos, nós estamos esquecendo de falar a palavra crescimento nesse país. Nós precisamos de crescer, nós precisamos de gerar emprego, nós precisamos de gerar renda, nós precisamos de ter uma preocupação tremenda com o nosso tecido social. O problema social ou a desigualdade social que está no nosso país, por razões várias, várias, que não adianta enumerar, ela se combate com emprego, com renda e com geração de emprego. Não tem outro caminho. E o Estado não é um grande gerador de emprego. Quem gera emprego são as empresas privadas. Então, de tudo o que foi dito, aumentar imposto, manter uma alíquota, alíquota, manter 27%, conforme está sendo discutido, voltar para o 25% e, como foi dito, já é uma alíquota pesada, pesadíssima. E a gente que é empresário, a gente que produz, a gente que paga imposto, a gente que não só nega, a gente que não só nega, como diz o deputado Bartô, para não ficar esperando um refis, é realmente bastante complicado você ter uma majoração de alíquota. não há porquê, na minha opinião, na opinião da entidade, falar em ter uma alíquota, manter uma alíquota para voltar, e sim voltar para uma alíquota que já, como dito, é alta. Se você for calcular essa alíquota por dedo, dá mais de 33%. E uma carga de 33%, ninguém, a gente tem que olhar, a gente tem que olhar, a gente está no meio, a margem das empresas hoje em dia. Nós vamos ver os balanços no final do ano. Nós vamos ver os balanços no final do ano, em qualquer setor, a não ser o setor financeiro, o setor bancário, e algumas exceções, obviamente. Então, deputado, doutor Luiz Cláudio, aqui ele, repetindo, aquele trabalho que o senhor deixou, aquela apresentação fática que o senhor nos fez sobre a situação geral do Estado, é preocupante, mas nós temos que sair dessa situação reduzindo o custo e aumentando receita. Aumentando receita, na nossa opinião, não via majoração de impostos, crescendo, crescendo, fazendo o crescimento de geração de emprego, de renda, para isso sim, termos uma maior geração de impostos. O Estado precisa, o Estado está sendo estudado, mostrada a recuperação fiscal do Estado. Nós pretendemos procurar aqui a Assembleia para emitirmos a nossa opinião sobre isso. É o que está, não é o motivo da conversa aqui agora, mas é o que está reinando, como é que Minas sai dessa. mas não é, não é, pela majoração de impostos. Quantas e quantas e quantas vezes eu tive com ex-presidentes, com ex-presidente, com a senhora Dilma, com o ministro Fulano, com o ministro Ciclano, para discutir justamente no nosso setor têxtil, que é composto 97% de micro e pequena empresa, como que a carga tributária faz com que, isso que o deputado Bartô falou. E a carga tributária alta, ela é um incentivo para sonegar. Ela é um incentivo para sonegar. Ninguém só nega, quer correr o risco numa carga administrável e pagável, vamos assim dizer. Então, a gente entende, deputado Bartô, a gente entende, doutor Luiz Cláudio, de quem eu passei a admirar muito depois daquela apresentação, que a gente precisa, sim, de ter uma taxa, uma taxa de encargos, de impostos, compatível. E não é majorando o imposto, ou seja, mantendo uma alíquota mais alta, que a gente vai resolver um problema crucial, crucial, que a gente vive hoje. Nós precisamos, doutor Luiz Cláudio, compatibilizar. A administração de custos, a administração de custos, ter ousadia de criar empregos. Não é hipotético, é o caminho. Eu estava falando hoje para um grupo de pessoas que tem no mundo 17 trilhões de dólares, trilhões de dólares com juros negativos, com juros negativos, no mundo inteiro, ou mais de 17 trilhões, mais do que o PIB americano, que é 16 trilhões. Então, a gente precisa é de criar projetos, a gente precisa de ousadia, é de procurar, de criar emprego, de criar renda, porque não é via manutenção de impostos, além do necessário, além do possível, que a gente vai fazer uma recuperação. E me foi dito aqui, antes, eu ouvi, o fundo de combate à pobreza. Eu acho interessante, sim, esse fundo de combate à pobreza, que, segundo o deputado Bartô, está previsto para 2020, 800 milhões de reais. Tudo o que foi dito, tudo o que ocorrer, eu, como cidadão, que é um fundo de combate, é uma criança de 7 anos, 6 anos, tem a merenda escolar, é um idoso que possa ter uma vaga no hospital. Tudo o que for feito nesse sentido, a gente apoia. Então, esse fundo, que eu não estava nem bem percebido, eu acho que é importante a gente analisar, porque, se for realmente dirigido para aqueles que mais necessitam, a gente deve olhar. Agora, manter uma alíquota de 27 e voltar para 25, que já é uma tremenda alíquota, o empresário não concorda. Obrigado, doutor Ignaldo. Duas considerações, uma em relação a esse fundo, que tem até um debate aqui na casa, acho que o André aqui, então, tem muito interesse nessa questão, que o fundo, na verdade, está acabando compondo como se fosse o caixa único do Estado. Aqui estão os gastos do fundo, vou deixar para você dar uma olhada, mas, interessante, você vê que mais de 70% é voltado para transporte e remuneração de pessoal. Então, só para você entender um pouquinho. E, agora, um ponto que o senhor levantou é a questão do crescimento, como devemos dar importância ao crescimento. e aí tem um ponto bastante interessante, que hoje nós estamos com déficit aí na casa dos 13, 15 bilhões. Como que nós vamos sarar esse déficit? Não é com o imposto. É com o crescimento. É com o crescimento. Porque é claro que é com o crescimento. Então, esse sinal de que estamos aumentando o imposto, seja ele por uma manutenção, o que seja, mas que estamos aumentando o imposto e justamente vindo de um governo onde que, do partido que prega a diminuição do Estado, a diminuição de imposto, ou seja, nós éramos vistos como o último bastião para poder defender a queda dos impostos. E aí, quando a gente mesmo dá um recado de que estamos ok em manter esses impostos, mesmo sob uma condição tão complicada, que a gente entende basicamente, isso gera um recado para quem produz muito forte. E aí, ao discutir aqui, se estamos incentivando a arrecadação ou se estamos diminuindo um pouco da arrecadação porque está subindo a alíquota, mas está tirando um pouco o desenvolvimento e por aí vai, nós estamos falando de questão de ganhos marginais, ou seja, só o que aumenta e abaixa ali em cima da discussão. Mas, quando a gente vê no âmbito do empresariado, que é aquele que está o dia inteiro ali fazendo, dando sangue, dando suor e que tem a vida muito complicada por esses impostos e ele chega num momento em que ele simplesmente cansa, ele pega a mala dele e vai embora. E aí acaba aquela discussão do marginal ali e sim de que realmente cai a alíquota totalmente. Eu queria até Luiz Cláudio depois, se a gente pudesse rever aquela questão dos cigarros, que eu até reolhei novamente no site da Secretaria da Fazenda e ele está mostrando lá aquela quebra, que foi até um dos exemplos que eu havia citado no relatório sendo contra esse projeto da S14, seria que só em cigarros em Minas Gerais a gente tinha uma receita de 480 milhões e hoje essa receita está em 80 milhões. E para vocês entenderem como que essa questão de... Você falou que estava errado ela, eu reolhei no site de novo e estava lá. Eu queria... uma receita que é crescente ano a ano. A gente pode identificar. Sim, até talvez dar uma olhada no site lá porque está com esse número talvez errado. A gente só tem um produtor. E nesse ponto eu queria também deixar, voltando àquela questão da sonegação, que como que no Brasil a gente tem estimativas que estamos na casa de 500 bilhões de prejuízos no Brasil relacionadas à sonegação. Isso representa 10% do PIB e 20% total da arrecadação do Estado. Porque a arrecadação do Estado eu entro com taxas, contribuições, impostos, que estão na casa de 50% do PIB. Então, se a gente tem 500 bilhões de reais de impostos do ano e se a gente deixando de arrecadar pelo fato de que tem sonegadores, como que a gente pode diminuir esse ímpeto de sonegar? E aí tem um número aqui bem interessante, depois eu vou achar aqui, vou dar continuidade à questão, mas é como que há aqui, que a sonegação no Estado foram presos, em outubro deste ano, foram presos por sonegar mais de 200 milhões de reais em CMS e o fato ocorreu em apenas uma fábrica de ração para pets, com sede em Santa Luzia. Também tem a questão de que a receita estadual de acordo com a receita estadual, a sonegação fiscal em cigarros de palha gera rombo de 100 milhões em Minas Gerais. Então, nós estamos falando de 850 milhões, que seria o total que entraria, telecomunicações e todas as questões, mas, quando você joga o imposto alto, você acaba gerando incentivo para isso também. Então, aqui nós estamos falando só de 300 milhões, de uma fábrica, 200, e de um setor, 100 milhões. Enfim, vou continuar aqui com os nomes. Agora o senhor Gabriel Vieira Figueirão Sapucai, representante do Instituto Liberal de Minas Gerais. Acho que deve ter ido... Está ali. Fique à vontade, por favor, doutor Gabriel. Boa tarde. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite. Muito obrigado em meu nome, em nome do Instituto Liberal, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde. Sendo o último a falar, a maioria das questões centrais já foram postas e já foi tocado aqui em algo que, para mim, é o ponto central a ser pensado, porque nós estamos falando de algo em torno de 850 milhões de reais e o doutor Aguinaldo já colocou a questão da necessidade do crescimento. A peça orçamentária enviada pelo governo do Estado para esta casa com referência a 2020, ela traz uma expectativa de receita de 92 bilhões. Não seria possível crescer algo em torno de 0,8% de modo a não precisar manter essa alíquota majorada? Não seria possível trabalhar via um crescimento da arrecadação via incentivo? É uma pergunta que eu gostaria de deixar, que seria uma questão interessante se a gente pudesse ter a alíquota, que essa alíquota retornasse ao patamar anterior, ganhando em produção, ganhando em... E aí nós ganharíamos em competitividade, em geração de emprego, etc. Na outra ponta, nós podemos pensar em eventuais cortes de despesas. nessa mesma peça orçamentária enviada, essa casa tem um orçamento previsto para o próximo ano de R$ 1,520,000,000,000. O que seria possível cortar desse orçamento de modo a se buscar alcançar um equilíbrio das contas sem manter a alíquota majorada? Não seria possível cortar nesse e em outros órgãos que tenham um orçamento inchado para a atual situação do Estado e aumentar, ganhar algo via produção, via crescimento, para não ter necessidade de se manter uma alíquota posterior, para se manter uma alíquota maior? Então, são as duas indagações que eu gostaria de deixar. Porque nós criamos uma cultura de resolver o problema financeiro via aumento de tributo. Infelizmente, nós criamos essa cultura e essa cultura precisa mudar por tudo que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de deixar essas duas indagações como uma tentativa de contribuição para tentar retornar à alíquota anterior de 25%. muito obrigado. Pode ser. Encerrados os convidados, como os convidados eram a grande maioria contra o 10-14, eu vou oferecer mais dez minutos para o Luiz Cláudio, para ele poder defender, só um segundinho, Luiz, para ele poder dar uma equilibrada novamente. Mas, primeiro, eu vou só ouvir os deputados primeiro, eu passo para o senhor. palavra com Elismar Prado. Obrigado, presidente. Quero agradecer os convidados, deputados. Serei breve aqui, presidente, mas quero afirmar aqui que se eu já estava convencido da minha posição, contrária ao PL 10-14, 2019, com a fala dos nossos convidados aqui, estou mais convencido do que nunca. Colocaram aqui com muita propriedade e, de fato, eu entendo que o governador deveria abrir um processo mais transparente no sentido de otimizar e de demonstrar para a população de Minas Gerais o que veio. O deputado Bartô, que é do deputado do governador, falou muito bem aqui. o novo vem trazer uma nova mensagem. Inclusive, o governador, na campanha eleitoral, deixou muito claro o posicionamento dele, ele como uma pessoa muito importante do setor, produtivo, empresário, ele denunciou, como todos nós, a crueldade da nossa carga tributária, como isso significa um empecilho para a geração de emprego e renda no Estado, pregou aí, construiu uma máquina administrativa moderna, enfim. E eu fiquei preocupado com algumas questões colocadas aqui, anotei alguns pontos, foi discutido aqui a questão do nosso amigo Fernando, que falou pelo setor de bebidas frias, ele falou aqui da questão dos regimes especiais de tributação, são milhares dos regimes em Minas Gerais, tem estudos que apontam que o Estado deixa de arrecadar cerca de 10 bilhões, e ele falou aqui de uma questão muito séria, muito grave, que é da falta de transparência, inclusive colocando aqui que essas informações são ultra-secretas, é dinheiro público, orçamento é público, é do povo, isso é sério. Então, eu acho que a gente precisa, o governador precisa primeiro estabelecer aí a intenção dele de fazer uma revisão nesses critérios, em todos esses procedimentos, nós sabemos que muitos regimes especiais podem sim se justificar muito bem, outros nem tanto, e ele falou muito bem que o Fernando da realidade enfrentada pelos pequenos e os grandes, eu achei interessante o que ele colocou que os pequenos procuram tão somente igualdade, e os grandes conseguem grandes incentivos, e os pequenos querem pelo menos igualdade. eu sempre falo na área de locação de veículos, 50% de desconto, tem alguns grupos aí, tem no IPVA, olha, isso não é razoável com a maioria da população que está sendo sacrificada, até que ponto um incentivo realmente vai significar geração de emprego, renda, não é? Então, principalmente os pequenos estão sofrendo muito nesse sentido, e essa falta de transparência é uma questão muito preocupante. Foi falar do setor de telecomunicações, não é? Que alíquota padrão, ou seja, deveria ser pelo menos 18%, e 25% já seria um grande abuso, e a intenção aqui é ir para 27%, continuar 27%, e não reduzir para 25%, que já seria muito caro, eu li também que o aumento do ICMS em 2015 não resultou necessariamente no aumento da arrecadação, que houve, na verdade, uma queda. Então, não cumpriu o objetivo com aquela medida. e se falou muito no fundo de combate à pobreza, que esses recursos seriam utilizados para financiar programas, ações sociais de combate à pobreza. Porém, o deputado Bartô já colocou aqui, o governo está utilizando esse recurso praticamente para financiar ações do governo que já são obrigatórias, não são recursos investidos diretamente no combate à pobreza, transporte, alimentação escolar, outras ações, inclusive, existem já transferências de recursos, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar já faz a transferência de recursos para a merenda, transporte também tem os seus incentivos, projetos. Então, são ações obrigatórias do governo e que não são ações diretas, eu digo, de combate à pobreza no Estado. Então, há, de certa forma, um desvio desses recursos. isso nos preocupa muito, porque, de fato, esse não incentivo no setor produtivo dificulta a geração de emprego, de renda, e a gente vive um momento no país em uma conjuntura em que a população está sendo muito, muito, muito sacrificada. são setores essenciais, como de telecomunicações, a internet, a gente fala muito da energia elétrica, não é o caso aqui, mas, quando se fala imposto por dentro, 30% por dentro, no setor essencial, por exemplo, combustíveis, eu votei contra aqui, na legislatura anterior, quando discutiu o ICMS que incide sobre os combustíveis e quem realmente paga a conta lá no final do processo é o consumidor final. Então, eu acho uma crueldade e, na verdade, 25% já é um grande abuso, já é um grande abuso, e, quando foi criado essa medida em 2015, ela tinha um prazo determinado que era o final deste ano, 2019. Então, nós defendemos aqui que que essa incidência de 2% a mais do ICMS se encerra em 2019, que eu não acho justo, isso não é justo com o povo de Minas Gerais já tão sacrificado, tão penalizado, e foi muito bem dito aqui, defendido pelos nossos convidados, que colocaram aqui de maneira, com muita propriedade, com dados técnicos, com conhecimento, realmente de causa, que essa não é a saída. Inclusive, a majoração do ICMS não representou um aumento na arrecadação, não representou um aumento na arrecadação. Então, o efeito foi contrário. eu acho que o que poderia resultar realmente um resultado positivo seria, como disse o nosso governador, tantas e tantas vezes na campanha, é trabalharmos no sentido de reduzir a nossa cruel carga tributária em Minas Gerais, para que o setor produtivo possa concorrer, possa aquecer a economia, a população possa ter emprego, poder realmente ter essa dignidade. Eu acho que é uma crueldade. Quero repetir aqui, e com a fala dos senhores, é que eu me sinto mais seguro ainda do que eu já estava, de manter minha posição contrária à aprovação desse projeto. nós fomos contrários aqui no parecer de mérito, na comissão, e votarei contrário, como é um compromisso meu, independentemente, quero dizer isso, já para terminar, da minha relação partidária, política e ideológica com o governador, porque em outros momentos aqui, eu também votei contra todas as matérias que tratam de aumento, criação de tarifas, esse é um compromisso público que eu tenho, registrado em cartório, que eu não cedo nem um milimpo. acima de todo interesse político e partidário, é um interesse público. Então, parabéns aos senhores e contem conosco. Obrigado, doutor. Obrigado, deputado Elisamar Prado, praticamente um liberal, posso assim chamar? Antes de passar a palavra para o deputado André Quintão, queria também enaltecer a presença aqui da senhora Luciana, gerente tributária da FIEMG, muito obrigado pela presença, do senhor Sávio Miranda, que veio me agraciar com um exemplo brilhante, que eu espero que, ao final, o senhor fale um pouquinho sobre ele, e o Clésio, ativistas aí, que sempre nas ruas, parabéns aí pelo seu trabalho e por estar aqui presente. Deputado André Quintão, por favor, fique com a palavra. Bem, boa tarde a todas, a todos, cumprimentá-los, viu, Bartô, pela iniciativa, cumprimentar os convidados e convidadas, acho que eu sempre defendo que projetos importantes demandam discussões e debates à altura. E esse é o caso. Então, eu queria cumprimentá-lo, inclusive, pelo trabalho aqui da comissão. Vou até pedir um pouquinho, vou ser breve, mas pedir um pouquinho de paciência, porque esse é um assunto que a gente pode ter várias abordagens, abordagens mais ideológicas, vinculadas à visão de Estado, abordagens mais de curto prazo, abordagens mais econômicas, abordagens mais sociais, então, vou tentar fazer um mix aqui em função do tempo. Agora, eu vou começar e vou tentar também dizer, essa é a minha opinião pessoal, eu sou líder do bloco aqui, Democracia e Luta, de oposição, essa não é a opinião do bloco, o bloco ainda não fez. Esse debate, provavelmente, inclusive, nesse projeto, a orientação deve ser de liberar os deputados e deputadas. Agora, vou, então, colocar a minha opinião preliminar. Preliminar, até porque a gente está fazendo o debate, e nós vamos sugerir emendas, o resultado final é que determina o voto. A Constituição de 88, ela tem uma inspiração do Elfere State, do Estado de Bem-Estar Social. E eu defendo, até ao contrário do governador Zema, eu defendo a inspiração da Constituição de 88. Todos os países que se desenvolveram do ponto de vista do desenvolvimento humano, eles fazem isso através da política, entre outras coisas, da política tributária. Óbvio que a política tributária tem a ver também com o crescimento, desenvolvimento. Está óbvio. Então, você tributa o andar de cima para fazer política redistributiva. Então, eu defendo, porque esse debate remete ao artigo 82 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 88, que previu a base para a tributação adicional de supérfluos para o combate à pobreza. Depois, a Câmara dos Deputados, até chegou que o deputado Virgílio Dumarães teve papel fundamental nisso, Minas Gerais foi um dos últimos estados a estabelecer essa tributação adicional sobre produtos supérfluos. Minas Gerais não tinha, era um dos três ou quatro estados que não tinham. Então, já naquele momento de agravamento da crise fiscal, eu me lembro, eu era deputado governador Anastasia, então, e eu coordenei um seminário em Minas, pobreza e desigualdade, em todas as regiões. E nós, inclusive, cobramos, olha, Minas não tem o fundo de erradicação da miséria e poderia ter essa tributação, e na época, o Bartô lembrou bem, bebidas, cigarro e armas. Eu fui relator do projeto que criou o Fundo de Erradicação da Miséria. Então, o fundo é uma lei, a tributação adicional está em outra legislação. Então, eu posso falar um pouco mais do Fundo de Erradicação da Miséria. E esse Fundo de Erradicação da Miséria tem várias fontes, pode ter dinheiro do Tesouro, pode ter recurso da Loteria e pode ter recurso adicional de tributação sobre supérfluos. não é necessariamente a única fonte, até para ir esclarecendo tecnicamente aqui também o debate. Foi aprovada essa tributação adicional e eu me lembro, foi até 2015, eu participei desse debate, foi, mas nós vamos fazer um fundo só para um governo, aí o outro governo que vier já entra sem uma arrecadação adicional. Então, por isso que você faz sempre reservando o primeiro ano do outro governo, até porque o plano plurianual de ação governamental é de quatro em quatro anos e vai até o primeiro ano do outro governo. E, sinceramente, bebida e cigarro causam uma sobrecarga maior, principalmente também no dispêndio do sistema único de saúde. Então, além de, é um supérfluo que traz, é supérfluo para a pessoa, para o Estado é prejuízo, porque acarretam doenças graves que depois serão cobertas pelo SUS. Então, ele começa, então, em 2012, tem um comportamento crescente, depois de 2015, eu até não estava aqui, eu estava no Executivo, na época eu estava gastando recursos do Fundo de Erradicação da Miséria como Secretário de Desenvolvimento Social. E, aliás, naquele ano, nós pagamos o piso mineiro da assistência social em dia, 12 meses no ano, com recurso do Fundo de Erradicação da Miséria. Depois, o comportamento do Estado foi se alterando, fiscal, a crise, várias componentes, inclusive, nacionais, aí o Estado começa a não utilizar o Fundo de Erradicação da Miséria nas suas finalidades principais. Esse é um ponto também que eu queria aqui registrar. então, eu ouvindo aqui, foi muito interessante a discussão. Primeiro, tem uma discussão mais estrutural, e eu fiquei muito feliz, parece que foi o Fernando da, se eu estou trocando o nome, da FEBRAS fez, desde o início do ano, eu tenho batido na tecla do debate necessário sobre regimes especiais de tributação. Nós precisamos fazer esse debate. Nós sabemos que tem guerra fiscal, nós sabemos que essa guerra fiscal impõe alguns regimes especiais, agora, o Brasil agora vai discutir, está discutindo reforma tributária, então, eu estou cobrando aqui do governador que ele entre nesse debate, porque a guerra fiscal é perversa, ela é perversa, porque o pobre, o desempregado, não tem elemento para fazer guerra fiscal, ele depende da política pública, e os grandes grupos econômicos podem chantagear os Estados. Então, os Estados também compreendam, inclusive a posição, se a gente não fizer o regime especial, a gente perde o investimento e entra nessas questões aqui. Agora, essa transparência é necessária, pelos meus dados, isso leva seis bilhões de reais ano, ou esse ano foi, ano passado, 4,6, está por aí. A outra questão, estrutural, é o que o Virgílio chama de imposto sobre produtos exportados. Não é justo, de fato, depois da lei Candir, você não ter essa tributação sobre produto primário exportado, Minas, não vou nem falar do passivo, mas Minas perde cinco, seis, sete bi. Então, se você soma retes com a lei Candir, é quase 12 bi, é o déficit fiscal nosso. Então, eu concordo com as pessoas que disseram aqui que nós temos que enfrentar essa discussão. E eu estou falando isso desde o início do ano, não é nessa audiência, porque eu fiquei até feliz aqui hoje, porque o discurso que eu faço ganhou aqui coro com pessoas de várias entidades. Porque o problema da política tributária, primeiro, é que a nossa política, ela é regressiva, não é progressiva. E a qualidade do gasto, aí entra na questão da despesa. Entendo também, concordo, a gente tem que discutir em todos os níveis, em todos os poderes, eu não tenho esse problema. E aí, Bartô, colocando um pouco sobre o projeto em si, aí numa visão mais de curto prazo. Eu acho que a gente não pode, ao analisar o projeto, falar, eu sei que nós não vamos resolver o problema da lei Candir agora, eu sei que nós não vamos resolver todo o problema do RETS agora, e o Estado tem que, porque agora nós não estamos falando de nova majoração, nós estamos falando de manutenção de um imposto, de um adicional existente. A gente não votar significaria, nesse caso, você retirar do Estado uma receita. Então, aí é uma outra coisa. Agora, para, aí eu estou colocando, já coloquei isso claro, inclusive, o secretário da Fazenda de Planejamento. Agora, quando o imposto adicional, quando a tributação alíquota adicional foi criada, ela tinha uma inspiração, que vários aqui mencionaram, era para financiar ações de combate à erradicação da pobreza. Se você cria uma tributação, inclusive, constitucional, mas não utiliza com essa finalidade, aí também não. Aí você está prorrogando uma tributação adicional para o Caixa Único. E você tem hoje, isso, eu sou muito sincero, não é do governo agora, não, isso, depois de 2016, principalmente 2017, a crise agrava, vai para o Caixa Único. Hoje serve para pagar pessoal da EMATER, pessoal da CEDES, transporte escolar, não é 70, não, isso está batendo em 90%. Então, nós temos que fazer um acordo. Aí eu estou falando da minha opinião, repito, não é a posição do bloco. Eu não tenho nenhum problema em... Olha, se a gente não aprovar, vocês acham que vai baixar o preço da cerveja? Vocês acham que vai baixar o preço? Não vai nada, isso vai aumentar o lucro desses mega empresários, da bebida e do cigarro. E eu fui relator desse projeto aqui com a Anastasia Governador, porque nós temos que enfrentar... Agora, eu topo discutir, vão tirar o refrigerante de pequena produção? Vão tirar o pessoal digital, que não é a viva? Vão... Aí sim, gostei muito disso. Hoje me abriu um outro viés. Além de condicionar o gasto, nós podemos simplesmente criar critérios para o pequeno não sofrer. Aí sim, eu concordo, eu estou de acordo. Então, gostei muito da audiência, viu, Bartô? Abriu um outro caminho de debate. Vão condicionar efetivamente o gasto e vão fazer justiça tributária. Se o pequeno, o grande tem o RETS, tem o regime especial, para ele 2%, não vale nada. A gente, mineradora, está tendo renúncia fiscal na taxa de fiscalização, recursos minerais de 60%. Vão enfiar... Eu estou com o projeto da CPI tramitando aí. Vão enfiar isso nesse projeto? Para aumentar a arrecadação, quem sabe compensa o que nós vamos tirar dos pequenos de mídia digital e também das outras pequenas empresas que são aí concorrência desleal e desigual com o Ambev, com o Coca-Cola. Então, acho que a gente tem um caminho para provar esse projeto, sim, corrigindo essas injustiças tributárias e fazendo a vinculação efetivamente com o fundo de erradicação da miséria. Então, essa é a minha posição pessoal, não tem problema. Olha, se a gente... Nós não temos que tirar esse recurso agora do Estado, não. Nós temos que garantir que ele combate efetivamente a miséria. Agora, vão avançar. O deputado Virgílio Meus tem ótimas ideias nesse sentido. Obrigado, deputado André Quintão. Só fazer uma questão que os empresários, na verdade, eles querem vender o produto deles ao custo mais baixo possível para poder conseguir conquistar o consumidor. isso, quanto maior a empresa, menor é o ganho marginal sobre aquele produto, porque, quando ele ganha o mínimo possível, ele consegue aumentar o volume dele e aí aumentar o lucro dele. Você acha que vai abaixar o preço, então? Eu acho que abaixa. Já acostumado. Eu acho que abaixa no longo prazo. Época de Natal é bom, Papai Noel existe, chegando aí. com a palavra agora o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas e nossos ilustres convidados. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, também o público que prestigia essa audiência, o público que nos assiste em casa. Se o deputado Elismar Prado teve um receio de dizer se ele seria liberal, eu com muito orgulho digo, sou liberal por inteiro. Essa audiência tem sido muito produtiva, muito produtiva porque está nos dando a oportunidade de avaliar um problema complexo do Estado com um olhar do que seria o desejável, do que seria o rumo para o qual a gente deve seguir, mas também com a oportunidade de ver o que é a situação concreta da presente data, o olhar voltado para a realidade e o pé no chão. Muito me alegrou perceber que mesmo dentre os convidados, convidados que foram listados pelo deputado Vartor, que tem um posicionamento contrário ao projeto, como já exposto em seu parecer na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte, que convidados ilustres como o doutor Flávio Bernardes, que é doutor em Direito Tributário, o doutor Marciano Godói do Instituto de Estudos Fiscais, perceberam corretamente que a gente está diante de uma manutenção de carga tributária e não de uma elevação de carga tributária. Essa é uma questão que é mais importante para nós, liberais, especialmente para nós, do Novo, do que propriamente para o cidadão mineiro, na ponta, porque para o cidadão mineiro o que vale é a alíquota que ele paga. Para a gente faz muita diferença isso, porque a gente tem um firme compromisso de não elevar a carga tributária, de não elevar as alíquotas de impostos sobre o cidadão mineiro. Dito isso, e superada essa questão que é relevante internamente no partido, mas que, para a realidade, pouca diferença faz, o que a gente precisa analisar é o real impacto da medida, o que a gente precisa avaliar é a real consequência disso para quem, na ponta, trabalha no comércio, trabalha no serviço, trabalha na produção de alguma maneira. O foco da audiência, desde que eu vim aqui no convite, era debater o projeto 1014. Aprofundarei nessa análise do 1014, mas, antes disso, acho que vale a pena a gente tratar de alguns tópicos que foram levantados pelos convidados, que até escapam ao tema, mas que mostram como o Estado hoje caminha na direção correta. Foi levantado, até com bastante dados, de uma maneira muito ilustrativa, pelo doutor Fernando Barros, toda a questão dos regimes de tributação especial e de que maneira esses regimes poderiam gerar uma distorção no cenário macroeconômico e na competição em Minas Gerais. E a gente tem o reconhecimento de que os regimes de tributação especial não vinham seguindo, talvez, toda a transparência e toda a excelência que gostaríamos que esses regimes tivessem, mas essa questão já foi objeto de um projeto de lei já aprovado nessa Assembleia, já sancionado e publicado. O projeto de lei era o 550, da minha autoria em conjunto com o deputado Sávio Souza Cruz. Hoje, a Lei Estadual nº 23.385, que estabelece igualdade ali nos critérios para poder ter acesso aos regimes de tributação especial e, principalmente, estabelece que qualquer contribuinte que deseja aderir a um regime de tributação especial para o seu segmento, ele terá uma resposta da Fazenda em até 180 dias e, passado esse prazo, a adesão está deferida. Então, a preocupação por ele demonstrada de que uma política de amigos do rei poderia desequilibrar a concorrência é algo que a gente tem como página virada, superada no nosso Estado, em razão de uma atuação que partiu da Assembleia, mas que contou também com o apoio da Secretaria do Estado da Fazenda. Outra questão suscitada, que também escapa ao 1014, foi a levantada pelo Dr. Flávio Bernardes na questão relativa ao e-commerce e de como o e-commerce poderia virar uma válvula, digamos, para que o consumidor mineiro buscassem produtos que não estivessem afetos às alíquotas aqui praticadas. Mas, nesse particular, é importante destacar que existe em Minas Gerais um regime de tributação especial para o e-commerce. Então, essa preocupação dele de que, caramba, Minas Gerais vai ficar pouco competitiva nesse cenário de e-commerce, ela não procede. Minas tem um regime especial porque sabe que no e-commerce a competição é nacional, quando não, uma competição que vem até lá da China, mas sabe que é uma competição nacional e sabe que, nesse cenário de competição nacional, é importante que a gente dê aos nossos empreendedores igualdade de condições com todos aqueles com os quais eles concorrem. Então, Minas também já resolveu essa questão. Resolvidos esses dois tópicos que foram suscitados e que até dominaram, de certa maneira, o debate inicial da audiência, eu acho que a gente pode mergulhar no que talvez seja o ponto central do debate aqui realizado e que foi, certamente, o ponto central do parecer do colega Bartô na Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte, que é a Curva de Laffer. Curva de Laffer, um conceito teórico, mas ao qual eu reconheço como de aplicação prática e tenho certeza que esse governo também reconhece. Não é um conceito estranho para o governador Romeu Zema, não é um conceito estranho para o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, não é um conceito estranho para toda a equipe da Fazenda, que, inclusive, nos prestigia aqui na audiência. Todos conhecemos a Curva de Laffer. Então, quando debatido o tema aqui na audiência, confesso que eu esperava uma análise mais concreta, produto a produto, se, de fato, em cada um deles a gente estaria na ascendente ou na descendente da Curva de Laffer. O conceito é conhecido. A gente precisa pesquisar suas aplicações concretas, como muito bem ressaltou o colega José Alder da Mata, que está ao meu lado. E foi dito que a tributação ideal, até pelo colega Bartô, foi dito que a tributação ideal seria de 33%. A gente está tratando aqui de uma alíquota de 27, mas longe de nós dizermos que há margem para crescer. Não queremos. 27 está alto, é o melhor que a gente pode fazer no momento, não dá para ser menos do que isso, mas a gente vê que a gente ainda está longe ali do que seria a dita tributação ideal. independente disso, vamos avaliar como que a curva de Laffer se aplica produto a produto. Vamos avaliar na cadeia como que cada um aqui foi atingido por isso. Dois conceitos muito importantes, que é necessário enfatizarmos quando tratamos de um conceito teórico como a curva de Laffer aplicada à realidade. Elasticidade de demanda. Caso o preço de um determinado produto ou serviço varie, isso vai ter um impacto no tanto que ele vai ser buscado pelo consumidor? A resposta intuitiva é de que sim, mas muitas vezes a realidade se mostra diferente. Querem um exemplo? Crise dos combustíveis. A gente teve a greve dos caminhoneiros, a gente teve o preço da gasolina às vezes batendo R$ 10 na bomba em alguns postos aqui da região metropolitana, e a gente teve filas intermináveis de carros querendo encher o tanque a R$ 10 o litro. mostrando que não havia ali uma elasticidade de demanda. Longe da gente, é importante que se diga, queremos explorar essa inelasticidade da demanda em prol da arrecadação. Mas ela serve, é um conceito que serve para demonstrar que essa aplicação prática da curva de Laffer vai muito além do que aquele gráfico bonitinho dos livros nos demonstra. Segundo conceito é a existência do chamado Plano B, ou seja, caso esse consumidor não encontre o produto no preço desejado no mercado aqui em Belo Horizonte, o cigarro, a bebida, a arma, o perfume, de onde ele vai comprar. Se ele tiver um plano B, se ele tiver um outro local no qual ele possa comprar, a gente pode ter uma migração da demanda. Mas isso também não se aplica. E não se aplica por uma razão muito óbvia, porque 20 dos 26 estados praticam o adicional de 2% do Fundo de Erradicação da Miséria, todos os nossos estados circunvizinhos. Não se aplica porque a nossa alíquota de serviço de telecomunicação é inferior a de 19 estados no Brasil. Ela é superior a apenas 6. Nenhum deles, um concorrente concreto no serviço de telecomunicação que nos é prestado, e isso fica evidente na fala do colega Paulo Honório, que demonstra que a prestação dos serviços de telecomunicação em Minas Gerais é pulverizada numa infinidade de pequenos empreendimentos, 480 pequenos empreendimentos que estão submetidos a essas alíquotas de ICMS e que a participação desses empreendimentos cresceu nos últimos anos em fatia de mercado e que ela chega a dominar mais de 60% dos mercados locais nas cidades de interior em que atuam. Isso demonstra para a gente que, na prática, o efeito concreto é de que a gente não está diante da descendente da curva de Laffer, que a gente não está diante de um cenário de perda de arrecadação. E isso nos joga, então, para a questão. Se, não apenas em perda de arrecadação, se as alíquotas atuais são inibidoras de crescimento. E aqui eu gosto de destacar a fala do colega Agnaldo. Ele destacou que é necessário que a gente cresça a arrecadação, que a gente cresça a economia para que a gente possa superar a crise, e eu concordo, tanto que sou criador, coordenador geral da Frente Parlamentar pela Desburocratização, que busca justamente estimular o crescimento, especialmente, dos pequenos negócios de Minas Gerais. Mas, quando a gente olha para a realidade, doutor Agnaldo, o que a gente percebe é que, com essas alíquotas, com essas condições, Minas Gerais está se destacando no cenário nacional, seja em crescimento de renda, seja no crescimento de empregos. Apenas em lojas, comércio, esse setor mais atingido pelas alíquotas sobre as quais estamos aqui discutindo. Foram 524 novas lojas instaladas no nosso Estado, apenas até o mês de setembro. No mesmo período, a Bahia perdeu 260 lojas. E não é que as lojas de lá migraram para cá. Em geral, são aberturas de negócios locais. E o que isso significou para o cidadão mineiro? Bem, 524 novas opções de consumo, que vão competir entre si com preços mais baixos ou melhores serviços. Mas, principalmente, isso significou a geração de 79% dos 111 mil novos empregos criados aqui no Estado, apenas no ano de 2019. Minas está no rumo certo do crescimento. Há duras penas, tendo que exigir muita criatividade, mas, ainda assim, no rumo certo. E eu tenho certeza que desses 17 trilhões de dólares que o senhor mencionou aqui, existem hoje disponíveis no globo, no mundo, há juros negativos, loucos, para encontrar um local onde investir, Minas, com o tempo, vai virar um porto seguro para todos eles. Quando? Quando a gente tiver reconhecido um grau de investimento. esse é o principal fator, porque não adianta apenas a gente marretar uma alíquota para baixo, se, no instante seguinte, o nosso Estado está com as contas desequilibradas, deixando de pagar fornecedores. E, se a gente tem hoje 17 trilhões de dólares com juros negativos, a gente tem em Minas uma situação diferente. A gente tem em Minas uma dívida de 100 bilhões de dólares, perdão, 100 bilhões de reais, ufa, com a União Federal. 30 bilhões com fornecedores. Esses fornecedores, em larga medida, são associados seus, são comerciantes, são prestadores de serviços que confiaram na palavra do Estado de que um determinado contrato ia ser honrado e se viram diante de um cheque sem fundo. O quanto que isso não é muito, mas muito mais prejudicial para a nossa atividade econômica, a ausência de confiabilidade no Estado, do que um adicional de 2% de alíquotas sobre produtos considerados supérfluos. E, ainda assim, temos 13 bilhões de reais de déficit anual, mais de um bilhão por mês. Se tem 17 trilhões de dólares no mundo com juros negativos, Minas vive hoje uma situação de 8 bilhões de reais anuais de pagamento de serviço de dívida. E, nesse contexto de rombo orçamentário e de 8 bi de serviço de dívida, 30 bi de calote em fornecedores, é que fica importante a gente perceber. 850 milhões de reais de arrecadação. São indispensáveis para que a gente possa recuperar a confiabilidade do Estado perante seus fornecedores, para que as pessoas topem contratar com o Estado e retirem do preço da licitação o adicional do calote, que é, de certa maneira, um seguro contra o risco de inadimplência por parte do Estado, estimado em 30% do valor de cada contratação. É fundamental para que a gente mantenha serviços essenciais funcionando, dentre os quais o de segurança pública, sem o qual a atividade de comércio basicamente para. A gente viu o que aconteceu no Espírito Santo durante a greve das polícias. Não apenas a atividade comercial parou, mas lojas foram saqueadas. É essencial essa arrecadação para que a gente não faça simplesmente a troca de um pagamento presente por um pagamento futuro, porque essa perda de arrecadação vai virar dívida e essa dívida vai virar cobrança, cobrança com juros, com multa, com encargos. A gente vai fazer uma pequena economia hoje, vamos sorrir, vamos até gastar, amanhã isso vai bater a nossa porta de maneira muito mais severa. E aqui eu gostaria de finalizar, presidente, tratando de uma questão muito importante, que foi suscitada pelo colega Flávio Bernardes, de que é preciso quebrar a mentalidade de sempre buscar o bolso do cidadão quando a conta aperta. É um pouco a mentalidade constando ali do seu parecer e é um bocado do que eu lhe escuto dizer e é importante isso, concordo integralmente, mas me parece e todas as ações desse governo demonstram que em Minas esse ciclo já foi quebrado. A gente já está fazendo um enxugamento severo das contas públicas, da despesa pública, até o limite do detalhe de quantos elevadores estarão em funcionamento no Palácio Tiradentes onde trabalha o governador. A atenção com cada detalhe para respeitar cada centavo do dinheiro do cidadão já existe. Já existe uma reforma administrativa em curso que enxugou secretarias, enxugou cargos comissionados e gerou uma economia substancial para o Estado. Onde é possível enxugar, esse governo já fez. onde é possível economizar, esse governo já fez. Mas a gente bateu num teto. A gente alcançou um limite, infelizmente. E abrir mão de qualquer receita nesse cenário é simplesmente a gente aumentar a dívida, talvez, por uma obsessão ideológica que não encontra respaldo na realidade. Porque a realidade do nosso Estado é dura. A realidade do nosso Estado demandará ajustes mais severos do que simplesmente a manutenção de uma alíquota atualmente exercida em telecomunicações e produtos supérfluos. A realidade do nosso Estado demandará, e eu espero poder contar com o apoio do colega André Quintão, com o apoio do colega Virgílio Guimarães, e sei que, certamente, posso contar com o apoio do colega Bartô, a adesão ao regime de recuperação fiscal e a medidas importantíssimas para que a gente tire Minas Gerais do buraco, recupere o crescimento de dignidade, emprego, renda e bons serviços públicos para os nossos cidadãos. Esse é o foco do governo, esse é o foco dessa equipe que está aqui, esse certamente é também o foco do projeto de Lei 1014 que é a hora de debatermos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Guilherme da Cunha, foi só uma consideração sobre a curva de lá, já que a gente é economista, tem alguns economistas aqui, economista não acha, economista não coloca um gráfico bonitinho num papel, ele simplesmente tem que estudar muito, fazer vários cálculos, passar em várias bancas, ser questionado, passar filtros e por aí vai. Então, são cálculos matemáticos que comprovam aquilo que ele coloca ali. E a curva de lá, ela trata na questão da oferta, na questão dos incentivos de produção, incentivos de sonegação, incentivos de informalidade e não da curva de demanda, que é aí onde se trata a elasticidade dos produtos. Para o deputado Vigílio Guimarães, quer dar uma palavra? Eu peguei aqui um pouco já em andamento, eu, inclusive, já na nossa comissão de finanças e tributação, já tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, lá estava o vice-líder do governo, deputado Guilherme da Cunha, o líder do nosso bloco, André Quintão. nós temos aqui, misturando algumas discussões, nós temos, evidentemente, fazer uma discussão geral sobre o Estado brasileiro, sobre o nosso sistema tributário, claro que isso é o que conta em longo prazo, tem que pensar o crescimento do país, que tipo de modelo, tudo isso tem que ser pensado. Eu fiquei impressionado, mesmo vendo o crescimento da China, mas eu vi uma notícia que no dia do solteiro, na China, que é um dia que dura 12 horas, vai de 11 da manhã a 11 da noite, do dia 11 do 11. Nas duas primeiras horas, o e-commerce deles, lá o maior que tem, o Alibaba, vendeu quatro vezes, uma empresa, é a maior, vendeu em duas horas, quatro vezes que o Brasil inteiro vende um ano. Simples assim. Em 87, o ano que se instalou o constituinte, o PIB do Brasil era o dobro da China, hoje o PIB da China é oito vezes do Brasil. Eu não quero o crescimento chinês aqui, não quero as condições sociais da China, nada disso. não quero partir do único chinês aqui, mas alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, com certeza, não é possível. Então, mas só o que nós estamos discutindo agora é o ajuste fiscal, nós estamos discutindo agora os ajustes que nós podemos fazer. Claro que tem muito o que fazer no Brasil, claro que temos, mas nós estamos discutindo um projeto de lei inserido, como bem lembrou o deputado André Quintão e o deputado Guilherme da Cunha, numa conjuntura e nesse momento que nós temos que observar as coisas como elas estão aqui agora. Não quero deixar de lado as questões mais gerais de jeito nenhum, de jeito nenhum. A carga tributária brasileira é alta, é baixa? Não sei, não sei. muita gente acha alta porque a carga nossa é 34%, 35% do PIB. Só que tem dois conceitos que no Brasil é importantíssimo diferenciar e no resto do mundo não. Por isso que os compendidos pouco ligam para isso, que a diferença entre a carga tributária bruta e a carga tributária líquida. Essa diferença é pouco importante, mas no Brasil é importantíssima. a carga tributária bruta é de 34%, a carga tributária líquida é de 2019. Por quê? Porque nós temos uma devolução, aquilo que o Estado, a carga tributária, para quem não sabe, os telespectadores, para quem todo mundo sabe, é como se existisse dois entes só, um ente público, não importa qual prefeitura, de que cidade, se é Estado, se é União, não importa. O setor público é uma pessoa só. E o setor privado não importa se CNPJ, se CPF, todo mundo é uma pessoa só. Então, carga tributária é o que a sociedade civil paga para o setor público. É isso a carga tributária. É isso. Só que a carga tributária líquida é o que eu pago menos que eu recebo de volta. Se eu tenho reintegra e pago e devolve um pedaço, isso entra na diferença entre a carga tributária bruta e a líquida. A devolução do imposto de renda também. Lá no impostômetro, do lado da Fiesp, só entra o que paga, o que devolve, não. Mas nós temos aqui o que é devolução em dinheiro, não é em serviço público, não. Não é isso que estou falando, não. É devolução mesmo. É o déficit da previdência, é os benefícios continuados da Seguridade Social. Isso aí é a nossa carga tributária. Então, se tem qualquer coisa que fazer, é como os 19%, lembrando que 6% do PIB é a rolagem da dívida. Então, se pode mexer mesmo em 13%, está certo? E essa é a nossa realidade. Vamos fazer uma reforma do Estado, grande? Quem sabe? Alterar esses parâmetros aí, difícil, é uma opção geracional que nós temos em geração. Então, nós temos que analisar também o que podemos fazer aqui agora com esse projeto de lei, com os programas sociais que aí estão embutidos, os aperfeiçoamentos que podemos fazer. Então, eu quero, de certa maneira, reconhecer que nós temos muito o que fazer na questão do nosso sistema tributário. E acho que a gente perde tempo, já poderia ter feito muito, pode fazer muito, eu acho que não é o meu tema aqui, mas, e fazer, e fazer agora, muitas coisas. Eu vi o André Quintão falando aqui de lei Candir, querer tributar através do ICMS exportação, acho uma bobagem, sinceramente, não vê sentido nenhum. Se quiser, eventualmente, tributar alguma exportação, para isso existe o imposto próprio, o imposto de exportações, que é um imposto regulatório, você põe, tira, olha o que quer, olha que a China briga com os Estados Unidos, põe imposto, tira imposto, põe imposto, o mercado é assim. Se alguém acha que deve tributar o minério, tem um imposto próprio para isso, o imposto de exportação, tributa. Mas se quer que o dinheiro venha para Minas, é só vir. o imposto regulatório, ele pode ser colocado amanhã, 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 não precisa depois da manhã, não, pode começar amanhã. Se o mercado de minério de ferro comporta, taxa, é só taxar, é só cobrar, porque o Guilherme falou ali de elacidade e inelacidade, as commodities, ao contrário do combustível no mercado interno, que são quase inelásticos, as commodities são quase inteiramente elásticas, se aumenta o centavo você não exporta mais nada. Então, quando você pensa que vai exportar tributo, você está tributando é o exportador interno, que ele não tem como repassar o valor do commodity. Mas, quando o câmbio comporta e a cotação do commodity comporta, é só tributar, é só tributar, o dinheiro entra. E se depois não pode? Você para, diminui, aumenta. Para isso que existe esse tipo de importão. nós temos que saber manejar na conjuntura aquilo que nós temos. Eu acho que nós temos uma ampla possibilidade. Eu tenho, aí depois, vou ter a oportunidade de fazer uma discussão específica. Eu estava trabalhando, veja ali, o assessor, o lideraldo, estava me trabalhando. Eu devo ter mais ou menos umas dez emendas desse projeto, eu acredito, tanto mexer na lista de supérfluo, como, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas, não apenas isso. Então, eu queria dizer que, enxergando, tem um momento importante de debate, mas temos que enxergar essa tributação no seu devido lugar. E é essa postura que pretendo adotar. não tem nenhuma intenção de levar a inviabilidade do governo. Eu acho que ele tem o equilíbrio fiscal. Tal como o André mostrou aqui, nosso intuito é de colaborar para isso, inclusive aperfeiçoando esse projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado a você, Vigílio, por contribuir aí na comissão. Vou voltar a palavra para o doutor Luiz Cláudio, visto que vai equilibrar aqui um pouco os convidados, e depois também teremos participações de quatro pessoas que estão na plateia que gostariam de falar algumas palavras. A gente abre o microfone aqui embaixo para o pessoal da plateia. Obrigado, deputado, por me dar essa oportunidade. Realmente, foram muitos temas. Antes de tudo, como foi bem colocado por vários participantes, nós estamos tratando aqui sobre várias óticas, temas específicos aqui a essa audiência, e temas muito amplos como reforma tributária, economia nacional, a situação fiscal do país. Então, eu queria comentar alguns pontos, como, por exemplo, a determinação do governador é fazer com que a Fazenda, o sistema tributário, especificamente o ICMS, ele decide ser um limitador ao crescimento e incentivo no Estado, e nós possamos, e sim, fazer o contrário, contribuir. E, para isso, a Secretaria de Fazenda tem tomado algumas ações. Por exemplo, é conhecido por todos, estamos discutindo aí o sistema tributário nacional. Afirmo para os senhores que todas as secretarias de Fazenda, e nós, aqui de Minas, sabemos que o ICMS está falido, o ICMS como sistema tributário está falido. Estamos gastando milhares de horas para, junto lá do Confaz e contribuindo com a discussão no Congresso, propor um novo sistema tributário para o país, um sistema que não seja regressivo, que seja transparente, que seja justo, evitando a sonegação, como foi amplamente discutido, que faça uma melhor divisão do custo tributário em todas as etapas da cadeia. Só que isso é uma coisa que leva tempo. Nós estamos falando de uma meta de longo prazo. E, sendo tratado, no Congresso Nacional, uma discussão nacional. Dentro do Estado, o que nós fizemos? Propusemos a simplificação, o governador fez um decreto em abril desse ano, em que, junto com o FIEM, FEComércio e etc., criamos uma comissão que fez cerca de 400 itens de simplificação de obrigação acessória do ICMS. Estamos agora, semana que vem, após analisar cada uma, ter visto os seus impactos, os seus custos orçamentários, devolver ao governador o que pode ser feito para simplificar o ICMS. Foi a primeira vez em que se teve uma comissão em que teve, por prazo determinado, analisado, e analisado propostas operacionais de como simplificar. Realmente, a intenção é trazer esse benefício para o contribuinte. E uma observação importante sobre como Minas está, no médio e longo prazo, a ideia, como o deputado Guilherme comentou, nós estamos no caminho certo. Nunca tivemos tanta demanda por empresas para vir investir em Minas Gerais. Até mês passado, só a Secretaria de Fazenda fez mais de 400 reuniões com potenciais investidores. O número é ao redor disso, não é, Marcelo? Temos tido uma demanda, por exemplo, em um evento que é feito junto com a Secretaria de Desenvolvimento, que é o Vem Pra Minas, de setores específicos, de medicamento, corredor de importação, agora vamos fazer sobre os insumos hospitalares. Uma demanda enorme de pessoas, de empresas, de investidores que não investem hoje no Estado, mas que querem vir para o Estado porque, principalmente, é um Estado onde se tem segurança jurídica. E onde acontece a segurança jurídica? Na tributação. A gente fala, a gente reclama muito do nosso sistema tributário, mas, para o investidor, ainda Minas é visto como local onde existe segurança jurídica, onde você pode contar com a previsibilidade. Evidentemente, tem todos os problemas que eu comentei, que são problemas complexos, alguns, como simplificação de obrigação acessória de médio prazo, estamos investindo, já fizemos vários, várias coisas já estão em andamento e vamos proceder outras que foram aprovadas nesse Conselho. e tem questões de longo prazo como a própria sistema tributário, mas estamos fazendo e a direção nos parece correta. Minas foi, depois de São Paulo, o Estado que mais criou empregos. Isso quer dizer alguma coisa, esse ano, isso quer dizer alguma coisa. Então, em uma visão mais geral, é isso que seria importante comentar e, voltando agora para o específico, foi comentado por várias questões, várias pessoas, a questão do RET. Até tive a oportunidade de comentar, de promover uma reunião no Tribunal de Contas, aqui com alguns deputados, aqui junto com o deputado Guilherme, sobre como é aplicado os RETs aqui no Estado de Minas Gerais. Não existe uma caixa preta. O que existe é, se você observar, principalmente em relação aos outros estados, nós temos, hoje, eu posso afirmar, a melhor gestão de incentivo fiscal do país. Isso dito pelo Tesouro Nacional, que compara o custo tributário dessa política pública com outros estados, estamos muito abaixo da média em relação à receita corrente líquida. A questão da transparência, como o próprio deputado comentou, temos uma lei estadual que estabeleceu os critérios para dar transparência, não só para a sociedade, mas para cada um dos segmentos, quer dizer, nós, hoje, estamos informando aos segmentos de bebida os RETs disponíveis para aquele segmento, para o corredor de importação, os RETs disponíveis para aquele segmento, de maneira que exista uma transparência e uma igual oportunidade para todos que queiram investir em Minas Gerais. e ainda agora para as questões mais específicas, eu não tive a oportunidade de trazer números antes, mas eu gostaria de trazer alguns números sobre a questão da curva de Laffer e a sua aplicação na nossa expectativa da manutenção da líquida do FEM, que talvez não sejam de conhecimento de todos. Mas a curva de Laffer, ela pressupõe uma disputa, uma concorrência perfeita. Especificamente, nos mercados, no mercado dos produtos do FEM, isso não é fácil de identificar, porque são tipicamente oligopólios. Eu queria trazer alguns números só para qualificar esse oligopólio e, portanto, são mercados em que não se pode observar uma concorrência perfeita. Números. Cerca de 91% da receita do FEM estão nos segmentos de bebida, farmacêuticos, alimentos e eletrodomésticos. Nos quatro principais segmentos, 23 contribuintes contribuem com cerca de 82% da arrecadação do FEM. Ou seja, existe uma concentração de quem produz os itens que estão sujeitos ao FEM. 46 dos maiores contribuintes respondem por 86% da arrecadação do FEM, sendo que os dez maiores, 64% da arrecadação do FEM. Então, é um setor altamente concentrado, característico de um oligopólio. No segmento de bebidas, que foi muito falado aqui, o principal contribuinte responde por 68% do mercado. E, portanto, aí, falando sobre a concentração em bebidas, 66%, farmacêutico, perfumaria 80%, alimentos, também valores muito altos. Mas, o que eu queria veicular, aí se eu posso trazer esses números para os senhores, se os senhores desejarem depois, é que nós não estamos tratando de um mercado onde se vê, obviamente, uma concorrência perfeita. A identificação de que momento, em que ponto nós estamos na curva de Laffer, ela é complexa quando você está ali dentro do pressuposto, sendo um deles a concorrência perfeita. Quando você está fora desse pressuposto, num ambiente de mercado onde tem poucos participantes, um oligopólio, aí fica realmente mais difícil você se localizar em que ponto. Mas isso é apenas um dos itens que foi bastante tratado aqui, mas que eu achei importante trazer esses números. indo um pouco para o PL que trata das telecomunicações, eu queria, realmente, houve alguns erros na comparação com outros estados, mas que foram corrigidos pelo deputado Guilherme, e, realmente, aí eu queria só trazer alguns números comparativos de como está a nossa nível de alíquota em relação aos outros estados. Minas Gerais, a proposta de manutenção dos 27%, São Paulo, 25%, Rio de Janeiro, 26 mais 2% do FEM, Espírito Santo, 25%, Rio Grande do Sul, 30%, Bahia, 26 mais 2%, Goiás, 27 mais 2%. Então, é verdade, nós não estamos alinhados, nós estamos abaixo da maior parte dos estados e abaixo dos estados relevantes, grandes e próximos aqui de Minas Gerais. Isso, acho que é muito importante que o efeito comparativo, ele nos traz um outro tipo de análise. O que mais? Falou-se também sobre a questão da alíquota padrão, 18% do estado. Eu acho que a alíquota padrão existe, é quase uma construção teórica, mas hoje existe uma gama enorme de alíquotas e não cabe nós compararmos a alíquota que é hoje aplicada em telecomunicação, energia elétrica, combustível, com a alíquota padrão, que é uma construção lá da época da criação do Código Tributário Nacional em que, efetivamente, ela não é obedecida, ela não é, e ela se mostrou útil em outro momento. A verdade é que nós temos que rever todo o nosso sistema tributário nacional. Bom, deputado, eu queria agradecer a oportunidade, se tiver mais alguma questão. Eu que agradeço, só agradecer o debate, a intenção do debate era exatamente esse mesmo, trazer dados, trazer questão de ideias, e enriquecendo o ponto de vista para quem defende e para quem é contra. Eu vou abrir a palavra para os convidados da plateia, só vou pedir que sejam bem breves, tá? Então, eu vou colocar aí cerca de dois minutos para cada um. Então, três minutos para cada um. E eu vou pedir para começar pelo Sávio. Saulo, desculpa. Obrigado. É bom que você tem um brilhante exemplo aí para dar para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o deputado Bartô e, no seu nome, os demais presentes da mesa aqui e a plateia. Deputado, eu quero ser bem sucinto. Nós... Eu vim com um projeto para essa casa aqui, chamado Microgerais em 99, e, logo em seguida, a Federação da CDL se juntou a mim para ser pai da criança aqui. Esse projeto foi assinado pelo ex-deputado Chico Rafael, naquela época deputado estadual aqui na casa, e nós conseguimos, com a aprovação desse projeto, criar uma líquida diferenciada e uma líquida reduzida para os micro e pequenos empresários que hoje estão aí no mercado como lei geral da micro e pequena empresa. Com isso, o Estado trouxe, recebeu cerca de 5 mil microempresas por mês, a criação de 5 mil microempresas por mês aqui no Estado. E isso aumentou a arrecadação num ponto de vista que não é muito grande, no início, quando você não pensa no diferimento do ICM, porque essas micro e pequenas empresas geram cerca de mais de 70% dos empregos a nível Brasil. Nós estávamos olhando ali agora que, em março, foram 84% dos empregos gerados pelas micro e pequenas empresas no país. Então, quando você fala de diferimento do ICM, todo aquele recurso que é gerado numa micro e pequena empresa, como salário, como ganho do proprietário, vira compra, que é o que o secretário estava falando dos grandes empresários que vendem 80%, mas ele vende para quem? Para o pequeno que vai lá comprar o quilo de feijão, que vai comprar a geladeira, que vai comprar o fogão, que vai comprar o carro. Se não tiver essa geração de emprego, eles não vão vender para ninguém. Então, nós vamos precisar de aumentar quem compra para aumentar a arrecadação. E, quando nós fizemos esse projeto aqui, eu fui ser diretor da CNDL e fui convidado a fazer um novo projeto no mesmo perfil do governo do Pará. Lá, nesse projeto, eu acompanhei a criação do projeto, o governo foi feliz, porque a fiscalização no estado do Pará é muito difícil, que a navegação é muito ativa e você não tem como estar fiscalizando. Então, foi criado um projeto de microempresa que facilitou com que as pessoas, como a líquida era muito pequena, o valor era muito pequeno, todo mundo queria estar na formalidade, por isso, teve uma arrecadação. Mas, naquele momento, o governo criou um decreto, 4.676, de junho de 2001, reduzindo a líquida do BOE de 17% nas alíquidas internas para 1,8%. Esse decreto, em 2005, foi também dado o mesmo tratamento para as alíquidas externas. E isso aumentou a arrecadação do estado nesse segmento. Quer dizer, o que nós entendemos com isso, deputado? que, quanto menor a alíquota, não quer dizer que você vai perder receita. Às vezes, a alíquota é muito menor e a receita é muito maior. Não se compensa para o sonegador só negar o imposto que é muito barato. Ele só compensa a sonegação quando você tem um imposto muito alto. Quando a carga é muito alta, você compensa a arrecadação. Quando ela é pequena, ela não compensa a arrecadação para ninguém. Por quê? Você perde o controle e você perde também a possibilidade de manter o gerenciamento do negócio. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Sal. Agora, com a palavra, o senhor Marco Antônio Gaspar, vice-presidente de promoção de negócios da CDLBH. Deputado Bartô, Guilherme, os amigos da Cefaz, Marcelo Impólito. Eu estou aqui representando o nosso presidente, o Marcelo Souza e Silva. Só respondendo ao deputado André Quintão, se o pequeno, meu colega falou aqui, se o pequeno tiver uma alíquota menor, ele vai baixar o preço. E aí vai obrigar o grande a baixar também. Se não tiver concorrência, se o pequeno não conseguir concorrer com o grande, o grande não baixa sozinho mesmo, você tem razão. O deputado Guilherme falou sobre o e-commerce. Realmente, o e-commerce mineiro está conseguindo competir, mas ele tira também a venda da loja física que está com essa alíquota maior. e não remunera a arrecadação do mesmo modo que a loja física. Então, acho que fica mais complicado. Deputado Bartô, você falou no início que eram cinco anos, são seis. São seis anos. 20, 21, 22, 23, 25. Só quero lembrar aqui que a CDL, quando, em 2015, haveria o aumento da alíquota, 25 para 27, a CDL brigou, esperneou aqui na casa, a gente conseguiu tirar, inclusive, os produtos de higiene pessoal, que a gente não considera que sejam tão supérfluos assim. Hoje, também, acho que o telefone celular também não é tão supérfluo assim, não. Acho que todo brasileiro tem telefone celular, então, não é tão supérfluo assim também, não. Está na lista. E, como a gente acha que a situação atual do Estado é muito mais periclitante do que em 2015, 2016, o nosso presidente, em conversa com o governador, entendeu muito bem essa necessidade da aprovação da recuperação fiscal e a CDL se solidariza com o governo estadual no sentido de manter essa arrecadação e, por isso, a gente até aceita esse PL 1014. A gente aceita, pode até não concordar, que a gente acha que existem outros modos de se manter a arrecadação. Como o colega Saulo falou aqui, às vezes, reduzindo, você pode até aumentar a arrecadação, mas tem que estudar. E, por isso, a gente até sugere, escolhe um desses produtos para voltar e mede o que vai acontecer com ele, se vai ser lá, se não vai ser lá, se a curva de lá vai se aplicar a ele ou não. Um desses produtos. Os outros, a gente mantém. Então, acho que vale essa ideia. e eu queria até falar com o pessoal da Secretaria da Fazenda, utilizem mais as entidades. Nós somos parceiros, nós precisamos daquilo que o Guilherme falou aqui, que Minas Gerais tenha a nota de investimento, o grau de investimento recuperado. Sem isso, a gente vai ter menos investimentos em Minas, o comércio vai vender menos. a gente quer andar junto com vocês. Usem a gente, a gente tem ideias também para que mantenha a arrecadação sem ter que manter uma alíquota tão alta. Então, acho que a gente tem que andar mais junto e a gente se coloca à disposição aqui. E, só para lembrar o secretário Luiz Cláudio aqui, a ideia lá da simplificação saiu na CDL, uma das primeiras reuniões que o governador teve lá com a gente. Muito obrigado. Agora você. senhor Bruno Parreiras, sócio da cervejaria Uaimi. Cervejaria Ecude. Ah, ok. E sim, bebidas. Ok. Boa tarde. Fiquei muito surpreso e feliz de poder estar aqui e, ao mesmo tempo, surpreso quando chegou o convite até mim sobre esse projeto de lei e, nesse momento, me veio à cabeça uma frase de uma pessoa que acho que todo mundo conhece, que é o Einstein, que fala que insanidade é a gente esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, me veio essa frase na cabeça quando veio esse projeto de lei de manter uma alíquota que a gente enxerga que, às vezes, atrapalha o pequeno produtor, o pequeno industrial a dar o próximo passo. E, coincidentemente, essa semana a gente chegou ao nosso conhecimento também em duas reportagens que eu queria rapidamente ler uns trechinhos aqui para poder equalizar o nosso entendimento especificamente do setor de cervejas artesanais que faz parte também da gastronomia mineira. Pode ter por curto. Então, vamos lá. O novo ciclo no setor de bebidas. Estudo inédito aponta para uma recente dinâmica do hábito do consumidor brasileiro. O estudo, vou tentar ler mais rápido aqui, o estudo da consultoria mostra a força de um fenômeno que veio para ficar, uma radical mudança no hábito de consumir bebidas. Hábitos por novas experiências sensoriais não apenas quer consumir o produto prêmio, ele quer vivenciá-la da forma mais ampla possível. Essa crise, ela já causou um impacto no consumo desse tipo de produto e a gente percebe que fazer total diferença, esse consumo, ele pode fazer total diferença quando o brasileiro recuperar o poder aquisitivo e passar a buscar esses produtos que proporcionam experiências mais sensoriais e a tendência abre o espaço porque essas pequenas empresas aprimorem seus produtos e passam também a competir no mercado internacional. ou seja, crescendo e incentivando os pequenos produtores, a gente entende que isso pode botar o nome de Minas lá fora. A segunda reportagem, ela diz o seguinte, que alta tributação e ilegalidade minam avanços. O aumento da carga tributária diminui a arrecadação da União e abre espaço para um mercado ilícito. Eu acho que aqui está o mais preocupante. O estudo feito pela KPMG, Associação Brasileira de Bebidas, a Abrabe, consta que a elevação dos tributos, com a elevação dos tributos, altos níveis de taxação podem resultar num efeito contrário, podendo criar o risco à saúde pública, visto que isso pode dar margem a bebidas ilícitas, ou seja, sem a devida fiscalização, e pode dar margem também a bebidas falsificadas. Após o aumento do imposto de tributos, dos destilados e cachaça, passou a concorrer com um forte e cada vez mais poderoso mercado de produtos ilícitos. Então, assim, a gente entende que esse aumento nessa carga tributária pode, cada vez mais, incentivar ao ilegal. E a gente, como pequeno produtor, hoje não sofre com a Ambev, especificamente, que detém 98%, Ambev, Heinck, enfim, essas grandes indústrias. A gente está justamente sofrendo com os pequenos, os vizinhos nossos, que vão nos nossos pontos de venda, onde a gente já está trabalhando há quatro, cinco anos, e eles nos tiram lá por questões de preço mesmo, por não terem que pagar o devido tributo. A gente que está na linha, na legalidade, pagando os devidos tributos, a gente é penalizado, sangrado por um lado e acaba sofrendo uma apunhalada pelas costas de quem está na ilegalidade. Então, a gente concorda, de certa forma, só finalizando, a gente pode sim pagar determinados tributos e precisa pagar esses determinados tributos. Se existirem regimes especiais de compliance com as empresas que estão dentro da secretaria, estão em ordem, em dia, na Cefaz, como a gente sofreu uma fiscalização, por exemplo, ficamos quatro meses lá para mostrar que as informações que eles suspeitavam não faziam sentido, enquanto, nesse mesmo período, depois de dez anos que a gente teve de estrada, em dois anos, uma empresa vizinha lá tem rumores de um furo fiscal de mais de 20 milhões só no ICMSST. Então, acho que a gente precisa, sim, manter essa tributação, mas a gente tem que direcionar para quem está trabalhando certo ter esses devidos benefícios e não fomentar cada vez mais a informalidade e a sonegação fiscal. Muito obrigado. Daí a gente vê importantes que, às vezes, 2% parece pouco, mas, para quem é empresário, para quem está ali dando sangue no dia a dia, o que é aumentar a sua margem em 2%? Como te dar um alívio, um oxigênio para poder investir em mais coisas? até que parabenizo o pessoal da Cudge Beer, tem a Tangerine Dream, God Save the Queen, gosto muito de cerveja artesanais, então, muito bom ter vocês aqui. Agora, o senhor Gustavo Alves, sócio-proprietário da cerveja Cudge, desculpa, diretor da Abrazel MG. Boa noite a todos os deputados, sou Gustavo Alves, sou representado da Abrazel, sou a Sã Brasileira de Bás e Restaurantes, nós somos a ponta desse setor todo de gastronomia, tivemos um prêmio importantíssimo para Minas Gerais, foi Belo Horizonte escolhido como capital mundial pela Unesco, como cidade criativa da gastronomia, e me incomoda muito aquela ICMS de produtos supérfluos, porque a cadeia de gastronomia é tão importante para Minas Gerais, nós estamos discutindo se a cadeia da bebida, com a cachaça, nossos vinhos, nossa cerveja, realmente é supérfluo, isso incomoda muito, especialmente os Bás e Restaurantes que estão na ponta, que os nossos consumidores, é o que a sua comissão está falando, os consumidores são mais prejudicados porque a gente vai ter que repassar o preço exatamente para eles, então é uma coisa que a gente tem que pensar, porque aumenta muita ilegalidade quando a gente está a esse aumento de imposto de 2%, de 3%, que isso chega lá na ponta, nós estamos em todos os municípios mineiros, todos os municípios mineiros têm um setor, têm um ponto de alimentação fora do lar, então eu peço para a gente olhar com muito cuidado, olhar muito bem a nossa gastronomia e dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que é um estado que está na situação muito parecida com a nossa, que zerou o ICME sobre o vinho porque não é supérfluo, é um produto importante para o estado, que traz turismo, traz pessoas para o estado e traz gente para gastar mais e pagar mais imposto dentro do nosso estado, então a gente pede para tomar mais cuidado e tomar cuidado com nossos bares e restaurantes, que eles são importantes para todo mundo. com certeza, meninas não tem mar, então muito obrigado aí. Sr. Leonides, ah, o Ricardo, desculpe, Sr. Ricardo. Sr. Ricardo Luiz Oliveira, diretor de legislação da CEF. Boa tarde a todos, com muita satisfação que eu faço uso da palavra aqui como um cidadão comum que detém conhecimentos especializados sobre a matéria. Então, assim, de início, a questão da majoração ou manutenção do Fundo de Erradicação da Pobreza e da Alíquota de Comunicação, eu só queria lembrar que, sobre matéria idêntica, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, no caso do estado de São Paulo, no recurso extraordinário número 584.100, no qual ele reconheceu que a manutenção da alíquota que anteriormente havia sido prorrogada, isso não caracteriza aumento ou majoração a ensejar, inclusive, a aplicação da noventena. Onde eu quero chegar? Que o que nós estamos aqui diante, esse projeto de lei 1064, que nós estamos tratando, na verdade, ele propõe isso mesmo, a manutenção da carga, e num cenário que nós temos que lembrar de uma crise financeira extrema. Então, nesse cenário de crise financeira extrema, a não prorrogação da alíquota da comunicação e a não prorrogação do fundo de pobreza significam, na verdade, redução de arrecadação, redução tributária num cenário em que a crise financeira se faz presente. Com relação a algumas das manifestações que foram feitas, eu, até por dever de ofício, tenho que esclarecer que é vedado aos fiscos revelar a situação econômico-financeira dos contribuintes. Isso está sacramentado no artigo 198 do Código Tributário Nacional. Com a lei 23.385, de autoria do deputado Guilherme da Cunha, nós vamos cumprir a necessidade de informação aos contribuintes que operam em cada setor sem caracterizar ofensa ao artigo 198 do CTN. O que a gente verifica em reiterados requerimentos à Secretaria de Fazenda é o de que a gente abra as informações dos contribuintes para que empresas de consultoria possam fazer uso dessa informação e captar a clientela e, talvez, até obter ganhos com esse repasso de informações. A outra questão que foi comentada aqui também, a respeito dos privilégios da Zona Franca de Manaus, isso não depende do Estado de Minas Gerais, isso depende do Congresso Nacional, que, em 2014, por meio da Emenda Constitucional 93, prorrogou por mais 50 anos esses privilégios. Então, já encerrando aqui a minha fala, eu queria também só esclarecer que todas as alíquotas consideradas nos levantamentos, todas são por dentro, em todos os Estados. E a questão que foi levantada também pelo advogado Paulo Onofre, a respeito do serviço de comunicação multimídia, assim como o serviço de valor adicionado, são rubricas que, na reglamentação da Agência Nacional de Telecomunicações, seriam contabilizadas diferentemente do próprio serviço de comunicação. Mas isso é uma matéria controvertida na jurisprudência, porque os Estados, assim, não reconhecem. O que os Estados reconhecem, efetivamente, é que tudo isso é serviço de telecomunicação e não haveria distinção. Motivo pelo qual a gente observa nas contas, como cidadãos, nas contas de telefonia, que várias rubricas são colocadas à margem da incidência, da demonstração da incidência do ICMS, como serviço de biblioteca digital, serviço de músicas e outros serviços, como forma de evasão fiscal, de um planejamento fiscal. Então, já encerrando o tempo que me foi dado, eu só gostaria de agradecer e dizer que cervejarias artesanais têm regime especial em Minas Gerais, com carga de 8% mais 2%, perfazendo 10%. E as cervejarias comuns, 23% mais 2%, 25%. Então, já há um tratamento diferenciado para cerveja artesanal. Muito obrigado pelo espaço que foi dado. Adina, obrigado a você, doutor Ricardo. Cumprindo a finalidade da reunião... Só fazer um convite aqui. Faça, por favor. Obrigado, Bartô, por novamente conceder a palavra. Só fazer uma consideração final. e especialmente para o colega Gabriel, que é um amigo, um parceiro no ILMG. Gabriel, você falou se não seria possível a gente crescer a arrecadação 0,8% e aí não precisar desse recurso do 10,14. Cara, se a arrecadação crescer 0,8%, ajuda a gente a cobrir o rombo de 13 que já existe. Então, assim, cada centavo a mais que entrar, não é que ficou supérfluo, não. Ajuda a gente a cobrir um rombo de 13 bi que já existe no orçamento. E aí, você acabou falando que, poxa, às vezes dá para a gente buscar cortar em outras áreas, dá para a gente tentar fazer economias em outras áreas. Chegou até a citar o orçamento do próprio legislativo. Esse não dá porque é repasso constitucional. Mas eu te convido, porque a gente está num período de formulação do orçamento aqui em Minas Gerais, está num período em que é possível apresentar emendas ao orçamento. Meu gabinete está de porta aberta e desejoso de receber sugestões de rubricas do orçamento que poderiam ser cortadas para que a gente reduza a despesa pública geral e que a gente consiga equilibrar as contas. Então, fica o convite para você, tomar a liberdade de chamar de você, porque a gente tem essa proximidade. Fica o convite para você, fica o convite para todo o ILMG, fica o convite para todos os liberais que, como eu, gostam e gostariam de ver um Estado mais enxuto, que apresentem essas sugestões. Fala assim, tem onde cortar, me ajuda. mostra para a gente no orçamento atual o que a gente pode cortar, está em tempo, a gente pode apresentar a emenda no orçamento nesse sentido. Fico o convite a todos aqueles que reforçam que essa arrecadação é de se necessária porque a gente pode cortar em outras áreas, me apresento a essas outras áreas, a gente faz a emenda para o orçamento. Gostaria de fazer alguma consideração final, Gabriel? Já que vai abrir, tem que abrir. Só agradecer ao convite do Guilherme e dizer que nós vamos tentar formular alguma coisa para trazer. Esse prazo vai até quando? Dia 20. Dia 20, ok. Obrigado. Pessoal, queria agradecer aqui em especial a presença do Luiz Cláudio e toda a sua equipe que o DC faz. Sei que é um pouco complicado, uma vez que sabia que meu posicionamento era o contrário de estar vindo, então, realmente, para mim, é muito satisfatório em recebê-los aqui e podem ter certeza que todas as reuniões que eu fizer aqui sendo presidente, vocês vão ser tratados com a maior dignidade possível, o maior respeito. Aqui os debates são tidos no campo das ideias, não nas pessoas e também a gente sempre visa engrandecer. Não é um debate para poder levantar a bandeira, a gente nem chama outro lado para poder vir. Obrigado, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradece a presença dos parlamentares e se convoca para a próxima reunião ordinária e termina a laboratória da ata. Também aqui agradeço a presença do doutor Vigílio, que não tinha agradecido ainda, e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto